Bom dia a todas e todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública para tratar temas referentes à regulamentação do ensino superior privado no Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar para compor a mesa imediatamente doutor Elson Simões Paiva. Doutora Márcia Adriana de Oliveira, que já se encontra conosco. Doutor Gustavo Matos. E o professor Antônio Rodrigues, representando a FETERD, por gentileza. É a professora. É muito doutor e pouco professora. Gostaria de anunciar a presença da senhora Cláudia, representando a Secretaria Estadual de Trabalho. Enfim, profissionais... ...do Simpro. Vamos lá. Bom, eu vou tentar ser breve. A nossa audiência tem um objeto muito bem delimitado, que é a desregulamentação do sistema superior de ensino privado aqui no Estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre isso, precisamos tecer uma breve contextualização para compreender o estado atual da arte e entender quais são os desafios e, portanto, as medidas necessárias que são objeto aqui dessa audiência pública e também serão desdobramentos da nossa mandata, especialmente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa. Desde o início dos anos 2000, aproximadamente 20 anos, nós observamos o aumento da financiarização do capital internacional, um processo que já foi amplamente discutido na literatura econômica, que é a formação de conglomerados financeiros internacionais, o que nós temos a chamar de monopolização do capital, formando oligopólios fortíssimos financeiros internacionais, que atuam sobre o trabalho, que atuam deprimindo o valor médio da força de trabalho e impedindo a concorrência ainda nos marcos do mercado liberal. E, nos últimos anos, como isso tem se demonstrado aqui no Estado do Rio de Janeiro, principalmente, foi um dos setores que mais sofreu com esse redesenho da concentração de capitais foi o ensino superior privado, a oferta de ensino superior privado no Estado do Rio de Janeiro. Algumas instituições históricas aqui do Rio de Janeiro foram sendo compradas por grandes representantes do setor, do ramo da venda de ativos educacionais internacionais, que são empresas que hoje operam através, na realidade, de fundos de investimento, porque não se configuram nem exatamente como empresas, são fundos de investimentos que atuam majoritariamente no ramo da oferta de educação superior, e que, como nós sabemos, não têm compromisso com a história das próprias instituições que são arroladas como seu patrimônio. Não têm nenhum compromisso com a política organizacional do gordo desse fundo, do montante desse fundo, que é justamente o montante diretamente ligado à educação superior. Isso acarretou aqui, no Rio de Janeiro, muitos problemas diretamente ligados à própria possibilidade de termos uma formação mais sólida para a nossa juventude. O Rio de Janeiro tem algumas instituições privadas muito importantes, que fazem parte da história da formação do próprio pensamento e da comunidade científica e acadêmica do Estado do Rio. Não vou citar mais... Nós conhecemos algumas que são importantes, que desenvolvem pesquisa, que construíram grandes centros de pesquisa, que são referências internacionais, principalmente no ramo das ciências sociais, mas, nos últimos anos, nós assistimos o fechamento dessas instituições, o desmantelamento delas, a passagem da gestão para justamente esses conglomerados financeiros internacionais, cujos interesses não são a manutenção e a continuidade do desenvolvimento da pesquisa e a oferta de ensino superior de qualidade, através da diplomação de uma parcela significativa de discentes de ensino superior a partir de protocolos consistentes, mas, muito pelo contrário, a maximização do lucro e a otimização da forma da circulação desses lucros através da extração de valor pela forma de mensalidade, seja pelo aumento abusivo das mensalidades, seja, inclusive, pelo aumento do número de vagas, com o atachamento relativo do valor mensalidade médio, em geral, dessas universidades, e, consequente, depressão da qualidade desse ensino superior ofertado. Algumas consequências diretas. A primeira delas, como eu citei, é o nível, a queda no nível da qualidade da própria educação superior. Não é um fenômeno restrito ao Estado do Rio de Janeiro, é um fenômeno nacional, que está diretamente relacionado a políticas, no mínimo, questionáveis, tomadas pelo Ministério da Educação nos últimos 20 anos. É bom que a gente faça o registro desse período, desse marco, desse recorte temporal, para entender a contradição, inclusive, do próprio processo. Mas, nos últimos anos, isso se acentuou também por conta do que nós assistimos, que foi o desinvestimento nas universidades públicas, estaduais aqui no Rio de Janeiro, federais também, que levou à dianteira, como sempre foi, mas nos últimos anos, de forma mais acentuada, o ensino superior, respondendo pela maior parcela de matrículas ativas de discentes em período de formação para a graduação, principalmente para titulação por graduação. O que nós assistimos, então, nesses últimos anos, e talvez relativamente agravado pela pandemia, mas que deita raízes antes e que, a partir da pandemia, se consolida, é a transição de um modelo de aulas presenciais, com professores constituídos, o número relativo de discentes em sala de aula, pela implementação do sistema de ensino à distância. Isso tem diversos impactos, como o aumento significativo de alunos por sala de aula, alunos por docente responsável, um impacto que recai, num primeiro momento, sobre os discentes que estão recebendo essa formação, porque tem mais dificuldade de recorrerem aos profissionais para sanarem dúvidas, tem mais dificuldade de terem as suas avaliações acompanhadas de forma melhor detida, mas também sobre os profissionais docentes do ensino superior. Esses profissionais acabam tendo que ser responsáveis por um número muito grande de alunos. Às vezes, há relatos de profissionais que, em um semestre, são responsáveis por disciplinas onde há inscrição de mil alunos, com obrigações como correção de provas, elaboração de tarefas, enfim, algo que é impensável, inexequível, pensando em um único profissional docente. E, além disso, a relação, são, no mínimo, questionável do ponto de vista da regulamentação trabalhista desses profissionais. O que nós temos assistido é que os profissionais são contratados, sobretudo, esses que atuam basicamente na modalidade à distância como tutores. Os professores de carreira que atuavam nessas instituições foram sendo demitidos e foram sendo substituídos ou por tutores que têm um enquadramento funcional que não é um enquadramento adequado, uma vez que exercem funções que deveriam ser exercidas unicamente por profissionais de educação, profissionais docentes. Esses tutores são aqueles que recebem a maior carga horária de trabalho, ou seja, sobre quem recai a hiperexploração do trabalho intelectual e também do trabalho braçal, a natureza híbrida do trabalho docente, do trabalho de pesquisa. São tutores em período de formação, então, muito precarizados e muito vulneráveis no sentido do ingresso no mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho também sui generis, muito particular, que é o mercado de trabalho onde há venda de força de trabalho intelectual em nível superior. E, portanto, esses tutores se encontram na beira da extrema precarização. além disso, esses conglomerados educacionais, eles têm acumulado históricos de desrespeito da própria CLT, que faz, que estabelece as atribuições necessárias e as demarcações devidas para o trabalho dos profissionais docentes. Esses conglomerados educacionais têm optado pela contratação através de MEI, ou seja, beirando a informalidade, o que, mais uma vez, ataca, precariza, vulnerabiliza os profissionais docentes com outro enquadramento, enfim, e com outras atribuições, o que tem se configurado como uma manobra para desviar da fiscalização dos sindicatos dos profissionais de educação aqui do Rio de Janeiro, sobretudo, do CIMPRO, enfim, que tem celebrado convenções coletivas diante da constatação do abuso praticado por essas instituições e do desrespeito ao estabelecido tanto na CLT como também por convenções coletivas, grandes universidades importantes que têm histórico de descumprimento dessas convenções, há decisões judiciais que não são cumpridas inclusive por esses conglomerados educacionais que têm utilizado de manobras jurídicas do poder econômico para continuar precarizando tanto as relações diretas de entrega de capital cultural, que é aquilo que por definição se faz no ambiente do ensino superior, mas também no que se refere às relações laborais, observada a, mais uma vez, natureza sui gêneris no emprego de força de trabalho docente no ensino superior. Nesse sentido, algumas pontuações precisam avançar para que possamos entender o objeto dessa audiência pública. É claro que a audiência pública precisaria ou poderia estar a ser celebrada pela Comissão de Ciência e Tecnologia ou pela Comissão de Educação, mas nós aqui estamos bastante interessados na situação dos profissionais docentes, é por isso que nós convidamos esses profissionais, esses representantes da sociedade civil para ouvi-los. Primeiro, entender qual é a natureza daquilo que se faz em sala de aula, e compreender o porquê que é tão nocivo para essas instituições que nós continuamos com esse processo avançado de substituição da aula presencial pela modalidade de ensino à distância. Depois, compreender através da auscuta dos sindicatos quais são as demandas efetivas que essa comissão de trabalho vai precisar atender no sentido de regular aquilo que tem sido feito e também reverter esse processo avançado de virtualização do ensino, mas também compreender como é que nós podemos atuar para que as instituições de ensino superior possam ser responsabilizadas no sentido de cumprirem os acordos judiciais que não cumprem. Depois, entender do ponto de vista da legislação social e da própria configuração do mercado de educação superior no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, como é que nós avançamos para reverter ou pelo menos apresentar freios, limites para esse processo avançado de financiarização do ensino superior privado no Estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o senhor Elson do Simpro. Bom dia. Primeiro, agradecer aqui o convite da deputada Dani, da comissão de trabalho e saudar todos aqui da mesa e todas presentes que estão também aqui na sala virtual acompanhando o nosso debate. e mais do que nunca agradecer a iniciativa da LERJ, de uma comissão da LERJ novamente tratar do assunto do ensino superior. Quero lembrar que essa casa aqui, ela, na década de, nos anos 2000, fez uma CPI do ensino superior, nas universidades do ensino superior privado, e que essa CPI, ela versava entre vários outros problemas, problemas relativos à desvirtuação trabalhista que tinham as universidades privadas naquele momento e que não pararam, não pagavam, não recolhiam o fundo de garantia, INSS, contratos de trabalhos irregulares, muitas com problemas, inclusive, de certificação, haja vista que algumas foram fechando no caminho, não por falência ou pela moda hoje de recuperação judicial, que a gente vai acabar falando aqui também, mas fecharam, fecharam por conta de toda uma incapacidade que naquele momento apresentavam gestão, por gestão que tinham, quero lembrar aqui algumas faculdades que tinham gestão e algumas que ainda têm, gestão de pessoas, que eram donos das instituições, apesar de filantrópicas, esse é um outro problema que a gente tem que discutir, o que é uma entidade filantrópica que tem dono, como é uma entidade sem fins lucrativos que tem dono, e tem muitas, inclusive escolas de educação básica, mas essa legislação permite, acaba acontecendo e é um outro debate que a gente pode até vir a fazer também na comissão, mas o que é o principal para nós aqui é o momento que estamos hoje, porque aquela CPI lá atrás, ela apontou crimes que estavam acontecendo e ainda tem processos ocorrendo ainda na delegacia de defraudações, tem processo ocorrendo lá, então a coisa não acabou, e a gente espera que esse início que esteja sendo feito aqui, venha também a levantar todo esse tapete de sujeira que a gente encontra hoje em dia também no ensino superior privado, ainda, com outras vertentes, com outras, mesmas do passado e outras novas. A precarização do ensino superior no nosso Estado, e aí é o que a gente vai acabar falando aqui, e mais especificamente no município do Rio de Janeiro, ela não difere muito do nacional, mas aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda resiste, não que não ocorra isso em outros estados, ocorre, mas aqui o principal instrumento de trabalho é a convenção coletiva de trabalho, e a essa convenção coletiva de trabalho que ainda leva garantias aos trabalhadores do ensino superior, seja ele privado, na educação superior ou básica, da educação básica, que o Simpro Rio tem com os sindicatos patronais, no caso do ensino superior aqui no Rio de Janeiro, SEMERJ, e no município do Rio de Janeiro, SINEP-RJ. Mas como a gente está falando de um ensino superior, o principal que a gente vê hoje, alguns pontos a deputada colocou em questão, para nós, essa regulação do ensino superior, ela não é dizer qual curso pode abrir, qual curso pode deixar de funcionar, não, isso o MEC que faz há anos, tem regulamentações, tem portarias, tem resoluções, tem leis que fazem isso, não é esse o nosso debate, o que nós queremos saber é, qual é essa qualidade de educação que está acontecendo em detrimento da precarização do trabalho docente, porque uma coisa está ligada à outra, um trabalho precário docente leva a uma formação precária, onde eu vou ter, infelizmente, alunos sendo formados e colocados na sociedade com uma formação abaixo daquilo que ele poderia ter. Então, nós vamos questionar aqui esse ponto. Hoje, no Brasil, principalmente pós-pandemia, já era um crescente, mas principalmente pós-pandemia, onde todos tivemos que cair dentro da internet para poder nos relacionar, porque a pandemia levou ao isolamento e a relação das pessoas passou a ser apenas através de vídeo, hoje, o ensino superior privado no Brasil, no ensino superior privado no Brasil, o ensino à distância, o EAD, já está batendo cerca de 70% de todas as matrículas existentes de alunos no ensino superior privado no Brasil. Não é diferente aqui no Rio de Janeiro. Por isso, as universidades estão enxugando o seu quadro de professores, porque no quadro do EAD, ela consegue ter um professor dando aula para 5 mil, 3 mil, 7 mil alunos do Brasil inteiro. E mais, com o sistema, e aí muitos hoje falam inteligência artificial, robôs, robôs fazendo o trabalho de professores, como, por exemplo, produzindo prova, corrigindo prova, fazendo avaliação e entregando na faculdade a nota do aluno. O professor passa a ser apenas um elemento que é para constar porque o MEC exige. E não dá para ser assim. Não dá para ter essa formação e não dá para ter essa forma de trabalho. Então, para nós, ter uma regulação da educação privada no Brasil, ela avança sobre, principalmente, também esse ponto. A gente aqui vai acabar falando de vários, eu não vou conseguir cobrir todos, mas o principal, enquanto sindicato, que a gente tem que frisar, é essa situação da precarização do trabalho no ensino superior privado no Brasil. E quando eu falo dos trabalhadores, professores de EAD, que muitos são contratados, não por um valor de hora-aula, mas muitos hoje são contratados por universidades aqui do Rio de Janeiro, contrário ao que é a Convenção Coletiva de Trabalho, contratam esses professores para serem tutores e colocam eles para receber R$ 1.200 para 40 horas de trabalho. E é 40 horas que fica à disposição, porque ele acaba vendo, o e-mail tem que ver de madrugada, ver no final de semana, não é o 40 horas que liga o computador às 8 e desliga às 17. Não é. Ele tem que estar à disposição. Isso é pior ainda. Mas isso não é ainda o pior. O pior são os professores presenciais, mas que em algumas disciplinas eles dão aula online, porque algumas disciplinas têm aula online, não é aula de EAD. E nessa aula online, o professor Brasil, não é o nome dele não, é um título que é dado porque ele dá aula para o Brasil inteiro. Esse professor ou professora Brasil, ele dá aula para 300, 200, 400, 500, ali. Aí, quando começa o período, o aluno vira e fala assim, professor, está a tua aula dia de sexta-feira, aqui está marcado feriado no Ceará, aí no Rio, a gente vai ter aula, já que você é do Rio de Janeiro? É assim. Por quê? Porque o professor é Brasil, ele dá aula para o Brasil inteiro. E aí, é mais uma precarização de um professor que não é de EAD, é um professor presencial. entre aspas, porque acaba sendo também precarizado. E isso tudo, pessoal, leva a uma única coisa, a lucratividade. E foi falado aqui já pela Dani, é muito importante a gente levar em consideração. Hoje, o ensino privado, em quase sua totalidade no Brasil, está na mão, duas mãos, duas mãos, duas mãos, de representantes apenas do mercado financeiro. E esse mercado financeiro, ele quer lucro. E o lucro, ele só vai vir de um lado, no caso deles. É da força de trabalho. E é o que está acontecendo. A força de trabalho desses professores está sendo utilizada para aumentar a lucratividade desses investidores. Porque você não sabe quem é. Você não sabe quem são essas pessoas. Um ou outro, que seja um investidor master, você pode identificar, mas, no geral, não. Então, hoje, as universidades privadas são realmente grandes conglomerados que visam única e exclusivamente o lucro, não se preocupam com a qualidade da educação. Isso é balela. Eles não se preocupam com a qualidade de quem eles estão formando. Até porque, eu já ouvi isso de um representante de universidade privada, que não trabalha mais, por isso pôde falar, não interessa para a faculdade privada que o aluno entre no primeiro período e continue estudando, dependendo do curso, com oito períodos, que ele vá até o oitavo. Não. Ele quer que o aluno entre no primeiro, segundo, no máximo no quarto. Pode ir embora. Já me deu o dinheiro que eu queria. Porque a entrada está continuando. Então, ele vai entrando. Porque o aluno que chega no oitavo período dá prejuízo para a faculdade privada. Porque muita gente, pelo caminho, vai desistindo. O custo, a forma de trabalho, às vezes não consegue avançar, tem dificuldade para pagar. E aí, aquela turma que começou com 30, lá no oitavo período está com 5, 6. Isso é um prejuízo para a universidade. Então, ela não quer chegar ao oitavo período. Ela não está preocupada com a formação desses alunos. Ela está preocupada em ganhar dinheiro. Ser apenas um posto de recolhimento de... Hoje não se fala mais mensalidade. Vocês não falem mais mensalidade. Não existe a palavra mensalidade. agora eles só falam em ticket médio. Porque o ticket médio baixou. Então, nós estamos com dificuldade de pagar os professores. O que é ticket médio? É o vale-refeição? Não, é o valor da mensalidade que a gente usa um termo que a Bolsa de Valores entende melhor. Ah, ticket médio. Então, é disso que a gente está falando. Nós estamos falando não de uma qualidade de educação colocada de maneira como prioridade, e sim uma qualidade de retirada de dinheiro do trabalhador pela precarização dos professores e também dos alunos que estão ali fazendo, tentando avançar com uma ascensão social que a gente sabe que o ensino superior o é. Então, para finalizar, eu acho importante esse debate que a gente está colocando aqui. Existem avaliadores do MEC, só para vocês entenderem, avaliadores que vão fazer aquela avaliação normal dos cursos, que estavam, agora está começando a mudar um pouco, estavam sendo orientados a não cobrarem das universidades que os professores tivessem contrato de trabalho com a instituição. É, é, não tivesse contrato de trabalho, que fosse MEI, que fosse qualquer coisa, porque tem uma a deliberação, uma portaria do MEC que é 21 de 2017, o primeiro ano da besta, assim a gente pode dizer, eles fizeram uma portaria onde eles colocam lá, quando avaliar o curso, observe só se o professor tem alguma relação com a faculdade, não importa qual. Então, com isso, o que acontece? você pode ser MEI, você pode ser contratado de qualquer forma, e é o que eles querem, precarizar cada vez mais. E todo mundo acha que ser MEI é ser empresário, infelizmente não é. então, eu acho que é importante esse debate nosso, nós temos aqui um problema no Rio de Janeiro, que são as universidades aqui do Rio de Janeiro, que também sofrem o ataque de outras universidades de outros estados, professores aqui do Rio de Janeiro que perdem emprego para professores de outros estados, onde a convenção coletiva não tem a mesma hora a aula daqui. e aí, através da aula online, não é nem o EAD, da aula online, o camarada está lá, não vou citar aqui um local, mas está lá num outro estado, onde a hora aula lá é X, está entendendo? E a daqui é 2X, então, é melhor botar o camarada para dar aula lá no curso. E aí, o que vai acontecer? Isso que a gente está vendo, a precarização. Então, eu acho que esse debate aqui é importantíssimo esse início do debate. A gente pode, talvez, até aqui, através da LERJ, começar um debate pela comissão de trabalho, como podemos discutir essa questão do mercado de trabalho também dos professores, para a gente entender como é que está isso, para a gente poder avançar. Agradeço a todas e todos, e eu espero que esse debate seja o embrião para a gente avançar numa forma de resistência mesmo contra essa precarização do ensino superior privado, da qualidade da educação e da qualidade de como os professores e trabalhadores também, os funcionários administrativos também são tratados pelas universidades privadas. Obrigado e um bom dia. Obrigada. Obrigada, Elson. Muito obrigada pela sua contribuição. De fato, a situação do ensino superior privado no Brasil, ela é espantosa, as gestoras do setor de ensino privado no Brasil, elas geralmente são entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, mas, na verdade, elas são grandes bolsas de depósito de valores que são renegociadas no mercado financeiro, que tem um gestor que corresponde pelo maior aporte do montante relativo de investimento. Então, isso é uma estratégia para burlar justamente a regulamentação da oferta daquele serviço. Há uma série de desdobramentos em relação a isso. O Ministério da Educação não fiscaliza de forma adequada essa maneira de burlar a fiscalização, e nós temos essa situação que, na prática, prejudica muito a qualidade do ensino superior no país. Acho que, como o Elson bem colocou, não há como discutir qualidade do ensino, melhoria da infraestrutura física das universidades, a aferição da qualidade da formação dos alunos que estão na rede do ensino superior privado, sem discutir o primeiro mecanismo que começa, que inicia o processo de precarização de tudo mais, que é o mecanismo de hiperexploração das trabalhadoras e dos trabalhadores. A partir do momento em que os profissionais de educação que atuam na universidade são desrespeitados e que as relações laborais começam a ser esgarçadas com vistas à maximização dos lucros, tudo mais vai degringolar. É por isso que é muito importante discutir qualidade do ensino superior privado a partir do nascedor ou do embrião do processo de desregulamentação, de desmantelamento, de precarização, que é a hiperexploração das trabalhadoras e dos trabalhadores profissionais docentes nessas empresas. Nesse sentido, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o secretário, subsecretário, perdão, de ensino superior, professor Edgar Leite, que está remotamente. senhor Edgar, o senhor nos ouve? Agora sim, estava mudo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, deputada, em seu nome e cumprimento a todas as autoridades e todos os participantes. Esse tema é realmente um tema muito importante e que deve ser conduzido com serenidade e atenção e seriedade para que nós possamos ter um desenvolvimento pertinente do ensino superior privado no nosso estado. A nossa secretaria ela não lida com a questão do ensino superior privado. Nós temos duas universidades públicas, a UERJ e a UENF, que são universidades de excelência que primam pela sua pela um rigor muito grande na forma como é premiado e estimulado a pesquisa, o ensino, a pesquisa, como são realizados os processos de ensino, pesquisa e extensão. As universidades públicas são um modelo hoje de produção de conhecimento, de produção de pesquisa e de atividades de extensão e nós acreditamos que isso deve ser também serviço de inspiração para o setor privado da mesma forma. Eu acho que todos aqueles que estão preocupados com a formação superior, com a qualificação superior da sociedade brasileira devem estar continuamente preocupados com os problemas do ensino e especialmente no setor privado que eu acho que é portanto relevante que isso seja discutido em todos os seus aspectos, não só os trabalhistas mas também os de produção de conhecimento, de pesquisa e também aquilo que em se tratando de universidades privadas há necessidade de políticas de extensão. Mas eu então parabenizo a deputada e a todos por conduzir esse debate e eu espero que isso redunde em ganhos para o ensino superior no nosso estado e no país. Parabéns, deputada. Muito obrigada, senhora Edgar. Gostaria de passar aqui a palavra então para o senhor Gilson Reis da Confederação Nacional de Trabalhadores de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro. Antes, senhora Gilson, só registrar a presença do doutor João Batista Bedlin, que esteve aqui conosco. Infelizmente, ele precisou se ausentar devido a outros compromissos, mas importa registrar o interesse. Portanto, gostaria de passar a palavra agora para o senhor Gilson. Bom dia para todos e todas. Deputada Dani, um abraço a você, a todos que estão acompanhando essa importante audiência pública. Agradecer a generosidade sua de chamar um tema tão importante como esse, que é a questão da regulamentação da educação privada em nosso país. Eu sou coordenador-geral da CONTEER, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, Entidade Nacional que reúne em torno de 100 sindicatos e federações de todo o Brasil. Nós representamos em torno de um milhão e meio de trabalhadores da educação privada em nosso país e estamos há 30 anos na nossa luta resistindo contra o avanço da mercantilização da educação no Brasil. Queria complementar o professor Elson, que é presidente do sindicato dos professores do Rio de Janeiro, companheiro também da nossa direção da CONTEER, secretário de relações de trabalho e também um sindicato dos maiores e mais importantes do Brasil, sindicatos professores do Rio de Janeiro. Eu queria primeiramente dizer que recentemente nós conseguimos retomar o Fórum Nacional de Educação, um fórum constituído pela lei que instituiu o Plano Nacional de Educação, é um fórum de Estado não um fórum de governo e esse fórum de Estado ele foi desconstituído em 2016 depois do golpe de Estado definido contra a democracia brasileira e esse fórum ele foi alterado por decisão do governo Temer e mantido depois pelo governo Bolsonaro numa atitude completamente antidemocrática de respeito à questão da composição e das organizações que estavam ali presentes naquela estrutura transformando o Fórum Nacional de Educação num fórum de governo e não num fórum de Estado e recentemente nós conseguimos retomar então a participação nesse fórum a Conté tem assento nessa importante estrutura do Estado brasileiro que debate a educação e agora nós constituímos no ambiente do fórum grupos de trabalho para discutir problemas que nós verificamos da educação que é a questão do ensino médio e outras questões que envolvem educação brasileira e um desses grupos de trabalho é justamente a regulamentação da educação privada nós constituímos esse grupo de trabalho ele foi instalado na última segunda-feira em Brasília e eu presido esse grupo de trabalho onde nós estaremos nos próximos seis meses trabalhando e discutindo um conjunto de ações relativos à regulamentação da educação privada com base em instrumentos internacionais nós estamos fazendo pesquisa em 15 países sobre o processo de regulamentação nesses países vamos fazer o levantamento de toda a legislação brasileira ao longo do tempo vamos fazer o levantamento de todas as portarias e decretos também realizados ao longo do tempo vamos fazer um estudo comparativo entre a educação pública regulamentada e a educação privada desregulamentada e portanto ao final desse processo nós queremos entregar ao país e à sociedade brasileira uma visão profunda e qualificada sobre o que representa a questão relativa à regulamentação da educação em nosso país bom, dito isso para apresentar e passar aos senhores e senhoras que acompanham esta importante audiência pública que nós estamos trabalhando e a perspectiva nossa é que a gente aponte caminhos não somente para o estado do Rio de Janeiro mas para o Brasil porque esse não é um problema específico do estado do Rio de Janeiro é um problema nacional e que nós precisamos enfrentar de forma nacional e é lógico que o Rio de Janeiro por ser um estado importante da federação com muitas universidades e faculdades isoladas ele joga um papel extra e nessa nossa política que nós estamos aqui encaminhando dito isso então eu passaria uma primeira questão existe uma definição na nossa constituição federal no artigo 205 que fala que a educação é o direito de todos e dever do estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho então nós temos uma decisão da nossa principal lei que de certa forma ela já indica quais seriam os caminhos que deveriam ser seguidos num contexto de regulamentação da educação brasileira ela não é um serviço que deve ser vendido em cada esquina do país ela não é um serviço que deve ser colocado de uma forma profundamente precária porque as consequências de uma educação precarizada e desreglamentada a sociedade virá num futuro muito próximo na medida em que a formação é realizada a nossa infância porque o problema nós estamos tratando o ensino superior mas hoje ele está colocado por ensino médio que vem também utilizando as mesmas regras do ensino superior na chamada novo ensino médio no NEM e a perspectiva também na educação básica fundamental também numa perspectiva de mudanças estruturais portanto é um ataque global e amplo à educação brasileira e isso tudo instrumentalizado e organizado por estruturas mercantis e de capitais abertos internacionais inclusive que operam hoje nas bolsas de valores tendo como objetivo ganhar dinheiro com alunos em sala de aula porque o que eles vendem são alunos na bolsa e quanto mais você precariza o trabalho quanto mais você desregulamenta a educação quanto mais você entrega educação de péssima qualidade maior é o lucro e maior é o dividendo repassado aos transacionistas essa é a lógica constituída e instituída nesse processo no Brasil então é a lógica do chamado ultraliberalismo o neoliberalismo dos anos 2000 e 1990 que considera na parte que diz respeito ao capital do que a educação tem que ser autorregulamentada ou seja o estado brasileiro não precisa em hipótese alguma ter qualquer mecanismo de acompanhamento de regulamentação e de qualquer estrutura que possa exigir dessas instituições o retorno desse ensino e dessa educação na qual eles foram constituídos é uma concessão do estado que dá ao setor privado o direito de explorar a educação brasileira mas na nossa avaliação e na nossa opinião essa concessão ela tem que vir prevista em um conjunto de normas e regulamentos porque o que nós estamos dizendo é um projeto de formação de uma sociedade que virá a ocupar espaços no futuro muito próximo nas suas principais estruturas do estamento político brasileiro nas setores econômicos sociais enfim em toda a estrutura do estado brasileiro portanto essa é uma questão que para nós é muito importante a UAB acabou de soltar uma posição contrária por exemplo a educação à distância para a formação de advogados no Brasil e isso vai sendo pressionado também impressionando um conjunto de entidades que vê perder a perspectiva de uma formação plena dos nossos direitos um outro elemento importante que está em jogo nesse exato momento está para ser votado na Câmara dos Deputados no Senado Federal é o Sistema Nacional de Educação um sistema que constitui toda a política educacional brasileira os sistemas públicos e privados na nossa posição ou seja no ensino superior o ensino fundamental o ensino educação infantil toda ela pública e privada no mesmo sistema nacional o que está acontecendo no Congresso agora na Câmara dos Deputados sobre uma maioria liberal conservadora é que eles querem retirar a educação privada do Sistema Nacional de Educação ou seja retirando a educação do Sistema Nacional de Educação ela já cria um mecanismo de ela não ser em hipótese alguma regulamentada ou seja o sistema privado é um sistema à parte da educação brasileira e quem define a sua perspectiva de formação é simplesmente o mercado única e exclusivamente então queria deixar aqui deputada um alerta sei da sua força sei da sua combatividade e saibamos das relações também que vocês têm com os deputados a nossa querida Jandira Feghali de que é preciso pressionar o Congresso Nacional a colocar a questão da regulamentação do Sistema Nacional incluir o sistema privado de educação porque é parte do nosso sistema educacional brasileiro uma outra questão que nós gostaríamos de dizer que o nosso companheiro Elson colocou na dimensão do trabalho que é o problema da desregulamentação porque aprovaram uma reforma trabalhista que impõe um conjunto de regras para desqualificar o trabalho no Brasil terceirizações pejotizações trabalho intermitente um conjunto de ações que elas se unem à política educacional aprovada no último período principalmente no que diz respeito à sua regulamentação e com isso nós vamos ter uma profunda precarização do trabalho e das condições de trabalho no ambiente da educação privada brasileira aliada a reforma a reforma a reforma trabalhista nós tivemos também as questões que envolvem a chamada o processo de digitalização da educação brasileira ou seja as plataformas e um conjunto de regras e normas instituídas no último período advindo da pandemia mas já estava pronta para ser aplicada e que impõe às escolas e aos professores aos profissionais um conjunto de situações em que ele perde inclusive a própria capacidade e a sua a sua dinâmica e o seu controle sobre o processo de ensino aprendizagem eu estava conversando com uma pessoa que estava no congresso agora do ensino superior em Goiás a semana passada e ele disse que andou de escola e ele disse que chegou a ficar abismado porque os estandes que estavam disponibilizando naquele encontro nacional do ensino privado brasileiro eram todos eles vinculados ao setor mercantil e todos eles tinham a perspectiva de destruir o trabalho do professor sobre várias lógicas desde a prova digital correção plataformas estruturas tudo tudo uma perspectiva de reduzir o número de professores e professoras reduzir a sua qualificação reduzir o seu papel e transformar a educação no ambiente meramente de relações digitais mercadológicas de plataformas e outras estruturas que estão sendo disponibilizadas e quando nós falamos da questão da qualificação e falamos da regulamentação nós estamos falando para além da questão que envolve o mercado de trabalho e as relações de trabalho nós estamos falando sobre a própria instituição educacional ou seja a própria finalidade educacional daqueles que se constituem como escolas como faculdades e como universidades aliás universidades são raríssimas porque universidade tem pesquisa ensino e extensão e essas privadas elas fogem da pesquisa e da extensão não há nenhum compromisso na verdade é apenas o ensino é a única preocupação porque é ali que dá dinheiro e é ali que dá o retorno e mais importante do que isso é dizer que nós precisamos ter uma regulamentação nas relações de ensino e aprendizagem no que diz respeito ao processo que nós estamos debatendo por exemplo o sistema nacional de avaliação do ensino superior os sinais que é uma lei que foi constituída e hoje não é aplicada hoje nós estamos com dificuldade hoje para você ter ideia qualquer instituto abre e fecha da forma como queira e a qualidade eu não sei se você sabe mas próximo de 70% das instituições avaliadas no período anterior elas deveriam ser fechadas porque de 0 a 5 é a nota que o NEM coloca como referência para poder avaliar essas instituições de ensino superior 70% delas está entre 0 e 2 ou seja apenas 30% dessas instituições poderiam estar funcionando nesse exato momento ou seja se o Estado brasileiro tivesse tomado posição no que diz respeito ao sistema de avaliação Oi Oi querido só para informar para a gente tentar ser um pouco mais célebre na nossa apresentação Obrigada é uma pena mas a gente tem horário Desculpa Então no processo de regulamentação desse processo essas empresas estariam fora do mercado educacional brasileiro portanto há um conjunto de ações no que diz respeito a regulamentação de portarias de leis que precisam ser efetivadas no Brasil para que a gente possa retomar o projeto educacional e pense o Brasil e pense o nosso desenvolvimento nacional que tem uma perspectiva de futuro e não uma perspectiva imediata única exclusivamente do lucro fácil que estão sendo absorvidos pelas instituições que operam aqui que como disse o Elson sequer hoje nós sabemos quem são os seus patrões hoje operam no mercado financeiro sem nenhuma preocupação porque amanhã se essa instituição não der lucro eles vão embora e apliquem outras ações de qualquer natureza então eu queria desculpar pelo tempo aqui ocupado mas é um conjunto de questões que a gente gostaria de colocar e com certeza nós temos a oportunidade de debater esse assunto em outros momentos e agradecer aqui a oportunidade de fazer essa apresentação nossa aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado e um bom dia para todos e todas que estão acompanhando essa importante audiência pública muito importante as colocações do Dr. Gilson Reis acho que demonstram o caráter fluido desse capital que é empregado na forma de investimento entre todas as aspas no ensino superior privado mas que na verdade é resultado de um processo histórico de desmonte de ataque ao ensino superior público a própria estrutura da universidade que deveria por princípio oferecer ensino pesquisa e extensão integrados de maneira a formar o cidadão a constituir através dos laboratórios saídas para o desenvolvimento do país e através da extensão estarem diretamente conectados com a aminoração das desigualdades sociais os casos endêmicos que assolam determinadas regiões e o país como um todo que não é o que a gente vê muito pelo contrário o que a gente assiste é a abertura de espaço que deveria ser ocupado por instituições sérias por universidades em primeiro lugar público mas também universidades privadas sendo oferecidos através de uma legislação que desregulamentou sucessivamente a oferta e os processos de aferição da qualidade do ensino superior principalmente privado através dessas saídas como eu disse no mínimo questionáveis que proporcionaram propiciaram a fluidez desse capital e a perseguição da maximização do lucro através das relações articuladas internacionalmente através do avanço do neoliberalismo da oligopolização do capital e é espantoso o que o doutor Gilson constata ao fim da sua fala mas é isso quer dizer grandes instituições privadas que nós temos aqui no Rio de Janeiro grandes centros de pesquisa nós sabemos quais são que foram sendo comprados foram sendo desmantelados que tinham história tradição que tinham metodologia que tinham um corpo técnico de pesquisadoras e pesquisadores reconhecidos e que não existem mais do dia para a noite deixaram de existir e todo o ativo simbólico cultural de pesquisa toda a tradição de formação desapareceram por conta da força e da influência desse capital estranho estrangeiro e desse processo acentuado de financiarização e amanhã como bem colocou o doutor Gilson mais universidades mais conglomerados podem desaparecer podem deixar inclusive estudantes sem a perspectiva de formação com curso inconcluso e qual é a responsabilidade do setor público tanto no sentido da fiscalização da organização de uma legislação que estabeleça o curso da formação mas também que possa avançar nos protocolos de aferição da qualidade constantemente desse ensino superior enfim são muitas questões que a gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo mas a gente tem pouco tempo então eu gostaria de chamar para compor a mesa nossa queridíssima Cindy Guilherme de Abreu Guilherme quase alemão né amiga de Abreu vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes para compor a mesa muito obrigada Cindy e passar a palavra para o senhor Alain representando a Escola Pública de Formação Política da classe trabalhadora que está online senhor Alain olá bom dia bom dia bom dia seria possível compartilhar a tela claro claro eu acredito que sim acho que ainda está desativado aqui se puder se o pessoal técnico aqui puder me ajudar eu queria só pedir senhor Alain para que a gente tente ser breve para poder garantir a fala de todos os representantes da sociedade civil antes só de passar a palavra para o senhor eu gostaria de comunicar a presença da mandata da deputada Elika Takimota que representada pela queridíssima na Áustria por favor bom dia a todos eu quero cumprimentar a deputada Dani Baldo agradecer pela possibilidade de falar com vocês nessa audiência muito importante sobre a regulamentação do ensino superior privado eu vou só trazer alguns dados para discussão muito em suporte ao que já foi apresentado aqui e tentar ser o mais breve possível o retrato é esse que a gente tem mais de 77% de todas as matrículas no ensino superior concentrada já na mão das instituições privadas no Brasil hoje essas instituições elas tem nome então a gente tem aqui só as cinco maiores vocês me ouvem? está tudo certo? só as cinco maiores elas já tem hoje mais do que dois milhões de matrículas mais do que todas as instituições públicas somadas desde as instituições municipais estaduais federais juntas então a gente está falando de um poder político para determinar a direção da formação da juventude concentrada em muito poucas instituições de ensino que a gente chama de oligopólios eles são de fato oligopólios de ensino e como vários dos nossos participantes aqui na audiência hoje a própria deputada Dani Balbi ressaltaram eles estão por trás desses nomes como Cognes Sassi 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 Educacional existem uma profusão uma constelação de fundos de investimentos e as pesquisas a minha entre várias outras se dedicaram a identificar esses fundos e mostrar quem são eles como eles se distribuem na propriedade dessas instituições então a gente tem aqui fundos como BlackRock Adventure International JP Morgan que são fundos que participaram da privatização das teles no Brasil e dominam o campo da privatização das tecnologias e obviamente aqui dominam também a propriedade sobre as instituições de ensino superior a ciência tecnologia a pesquisa e o ensino nesse nível esses fundos sobretudo estadunidenses para vocês terem uma ideia a gente está falando quando a gente chama de Cogna Crota o Estácio de Sá a gente está falando de uma profusão de instituições de ensino superior aqui tem um retrato da Cogna de um dos braços da Cogna ele tem mais de 120 instituições de ensino então a gente tem essas dificuldades pela distribuição de CNPJ de nomes de faculdades instituições que parecem isoladas mas que elas compartilham de serem subsidiárias desses grandes oligopólios de ensino isso é um desafio para nós tanto na identificação para estabelecer marcos regulatórios é uma dificuldade que a gente tem justamente de identificar quais são as faculdades quais são as mantenedoras que pertencem a esses grandes grupos que portanto são de propriedade dos fundos de investimentos e um outro aspecto que eu gostaria de trazer é para dar suporte ao argumento que tem sido reiterado aqui pelas várias falas é justamente sobre a importância da hibridização do ensino e da expansão do ensino à distância hoje no Brasil então a gente já tem aqui é uma demarcação de queda nas matrículas presenciais desses grupos privados muito significativa né e é uma expansão da relação entre matrículas no ensino à distância e no presencial é também muito demarcado já nas instituições privadas então para a gente ver a importância hoje que o ensino à distância tem tido na expansão dessas instituições porque eles têm se dedicado tanto à construção das infraestruturas das condições de expansão dessas matrículas aqui é um dado mais recente ele já mostra que 72% do total do volume das novas matrículas nas instituições de ensino privadas elas já são na modalidade EAD ou em alguma modalidade em que predomina a hibridização sobre o ensino presencial do ensino então isso mostra isso é um dado sobre os ingressantes hoje nos cursos de graduação brasileiros e aqui só para mostrar como esse processo de expansão do EAD ele é um ponto-chave uma estratégia desses grandes grupos 80% de todo o ensino à distância está concentrado em só 10 instituições de ensino superior então não é só que o EAD está se expandindo que a hibridização e as plataformas digitais estão tomando conta do ensino à distância mas que ele está montado em cima da mesma estrutura de concentração de matrículas que a gente conheceu nas últimas décadas no Brasil e está concentrado nos grandes oligopólios que a gente já identificou então do meu ponto de vista eu queria só reiterar isso a estratégia do ensino à distância é centralmente uma oposição entre capital e trabalho aqui acho que isso foi ressaltado brilhantemente pelas falas que me antecederam e eu só demarco isso vem colado numa afronta ao magistério superior então o foco central do EAD é o trabalho nessas instituições e isso acho que interessa particularmente essa comissão e essa audiência pública porque a gente tem identificado em inúmeras pesquisas a extensão e intensificação da carga horária do volume total de trabalho está documentado pelas pesquisas o adoecimento dos professores diante desses processos a redução do salário médio dos professores da mediana também dos salários sobretudo pela conversão de funções são de mais pelas distribuições das funções do magistério a criação por exemplo da figura do tutor que atua como professor mas recebe salário e tem uma intensidade de trabalho muito mais elevado em muitos dos casos identificados pelas pesquisas maior controle sobre a atividade específica do docente a destituição das funções intelectuais do professor como o professor Gilson muito bem colocou através das plataformas e sistemas privados de ensino o professor vai tendo cada vez menos controle pedagógico sobre a atividade e muito mais se tornar auxiliar das plataformas digitais ou daquilo que está esquematizado dentro dos sistemas de ensinos fechados em apostilas um aumento progressivo da taxa de alunos por professor esse é um elemento muito sensível aqui que eu gostaria de trazer eu sei que existem muitos casos que já foram relatados de mais de 5 mil estudantes por professor mas o que eu conheço particularmente da pesquisa a gente conseguiu encontrar e demonstrar uma taxa em curso de licenciatura de formação de professor superior a mil estudantes por professor o que é um absurdo isso impede a possibilidade de uma mediação qualquer relação pedagógica efetiva ninguém pode supor que isso seja um processo de ensino-aprendizagem e isso só é possível através de aulas gravadas e do impedimento de que os estudantes tenham relações diretas com o seu professor a redução dos custos dos preços de custos é o foco de infraestrutura mas também de compressão dos salários então a gente documenta gostaria de pedir desculpa a minha delicadeza mas gostaria de pedir que o senhor caminhasse para a conclusão para que a gente possa garantir a fala dos outros representantes da sociedade civil desculpa perfeito aí aí só então para mostrar algumas possibilidades talvez que possam ser pensadas talvez seja importante a gente garante uma fiscalização complementar com a fiscalização federal sobretudo no campo do trabalho nos polos EAD porque eles não são corretamente fiscalizados pelo Ministério da Educação nem pelo Conselho Nacional de Educação um inquérito estadual sobre as relações e condições de trabalho do Magistério Superior sobretudo focando no trabalho dos tutores a regulamentação da paridade salarial e da carga de horário de trabalho dos tutores com os professores isso seria fundamental a regulamentação de um número máximo de alunos por professor no estado a fiscalização da transformação das IES sem fins lucrativos em IES mercantis e a criação de algum mecanismo que permita a identificação atual anualmente de indicadores como a concentração do mercado educacional número de matrículas número de alunos por professor e outros dados dessas instituições então é isso desculpa por ocupar tanto tempo da audiência muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho nós que agradecemos doutor Alain infelizmente o tempo exíguo gostaria de solicitar a gentileza de vossa excelência que disponibilize material apresentado no nosso grupo de trabalho para que nós possamos ter acesso material é denso eu tenho a certeza que ele aponta tudo aquilo que a gente tem discutido aqui não só as causas do aumento da precarização da oferta do ensino superior privado no Brasil mas certamente ali nós poderemos ter enfim visejos e vislumbres de soluções gostaria de passar imediatamente então a palavra para o representante da união nacional dos estudantes o Gustavo que vai fazer uma saudação breve de três minutos bom dia a todas e todos estão presentes aqui queria primeiramente de maneira bem breve fazer uma saudação ao mandato da deputada Danibalbe e ao conjunto da Alerj por esse espaço que é um espaço que é super importante e muito caro para nós no movimento estudantil porque é uma pauta histórica para nós a questão da regulamentação do ensino superior privado a gente tem algumas algumas questões que já foram levantadas aqui pelo camarada do Simpro que já me antecederam a fala que eu não vou ficar muito repetindo mas eu acho que é importante trazer a perspectiva dos estudantes também sobre essa questão da qualidade do ensino em relação a precarização do trabalho do professor e aí tem algumas questões a gente tem uma política que foi extremamente importante para o país que foi o ProUni que acho que é importante colocar aqui a sua importância porque a gente tem um crescimento muito grande das universidades privadas a partir desse programa mas que possibilitou e democratizou o ensino em locais onde não existia universidade pública que o estudante não tinha tempo para esperar a universidade pública chegar e já existia estrutura da universidade privada então esse é um ponto porém a gente precisa aqui pensar sobre como se faz essa regulamentação para que essa essa política seja mais assentada no sentido de não deixar com que aconteça o que a gente está vendo que acontece que são grandes grupos de educação sufocarem universidades privadas e filantrópicas que anteriormente eram importantes para o ensino que acabaram falindo por exemplo a Gama Filho por exemplo a Feuque em Campo Grande que está em processo de falência por exemplo outras universidades e aqui eu queria colocar algumas coisas existe e algumas denúncias também a lei das taxas abusivas foi aprovada nessa casa que não é respeitada por boa parte das universidades privadas são documentos de segunda via de boleto de prova que não deveriam estar sendo cobrados e que várias universidades cobram que não não há uma 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 fiscalização sobre isso a gente se sente sufocado outra coisa sobre a organização dos estudantes para essa cobrança interna da universidade a gente enquanto entidade do movimento estudantil está aqui a UE também para falar sobre isso a gente tem dificuldade de entrar nas universidades privadas para poder conseguir conversar com os estudantes e fazer com que os DCEs se organizem para que a gente possa ter uma cobrança interna da universidade a partir da organização dos estudantes inclusive eu queria fazer uma saudação aqui aos DCEs que estão presentes presencialmente e virtualmente também presencialmente aqui o DCE da Unicarioca bom e aí eu acho que sobre essa questão do EAD acho que é preciso primeira coisa é que existe uma portaria que aumentou a possibilidade da universidade de colocar aulas online no curso que é presencial de 20% para 40% incluindo cursos de saúde e de engenharia isso para nós é extremamente ruim porque você acontece isso que a gente já foi colocado aqui sobre os trabalhadores você tem aulas que são nacionais nessas disciplinas online você tem a precarização do trabalhador do professor de ter que corrigir muitas provas e não conseguir dar atenção necessária a todos os estudantes e cai a qualidade do ensino você aumenta o lucro da universidade que está pagando no caso um professor só que muitos dos casos são tutores e a gente vê o aumento da mensalidade acontecer deliberadamente sem nenhum tipo de regulamentação é uma questão que precisa ser colocada aqui essa regulamentação dos aumentos das mensalidades e o método das mensalidades também porque eu acho que é desinteressante que a Estácio por exemplo que grupos grandes por exemplo tenham condições financeiras de abrir uma universidade para sufocar uma outra do lado para dar a mensalidade por 3 meses de 50 reais entram estudantes até o terceiro período depois essa mensalidade passa a ser extremamente grande e o estudante que estava pagando 50 reais não tem condições de pagar sai da universidade e a universidade fecha depois de sucumbir a outra universidade que já estava ali há um tempo naquele local isso é um problema precisa estar no pensamento dessa regulamentação essa coisa do ED e aí é importante inclusive fazer essa diferença porque essa portaria ela diz sobre os cursos presenciais então quando você assina um contrato de um curso presencial você na prática está realizando um curso semipresencial e outra coisa é sobre cursos que são integralmente ED que aí são um outro problema as universidades elas abrem unidades e aí é que entra o problema disso de sufocar outras instituições com menor poder aquisitivo você abre unidades que tem só polos e AD só cursos e AD que é a sede da universidade é uma sala e você não tem nenhum contato do professor com o estudante e isso faz com que de novo caia a qualidade do ensino e é sempre sobre isso que a gente precisa pautar que eu acho que inclusive o modelo de ED da universidade pública que é o CEDERJ precisa ser um projeto a ser seguido aqui precisa ser pautado que é um projeto de excelência a fundação CESERJ faz um projeto de ensino superior EAD que não deixa a desejar e que precisa ser seguido de maneira obrigatória pelas universidades privadas também bom como na questão do tempo não vou também me estender muito porque ainda temos também a fala aqui da nossa entidade estadual que pode falar um pouco mais sobre as pautas locais mas eu queria trazer um pouco disso sobre qual que é a relação da precarização do trabalhador do professor com a qualidade do ensino que eu acho que internamente na universidade e as esferas dos estudantes dos professores estão sempre unidas para poder resolver determinados problemas que precisa ser resolvidos o quanto antes muitíssimo obrigada Gustavo queria registrar a presença do mandato do deputado Flávio Serafini queria registrar a presença do Indalésio representando a Central Única dos Trabalhadores e do Márcio Franco representando a CTB gostaria então de passar a palavra pela doutora Márcia Adriana de Oliveira representando o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro por gentileza cinco minutos Olá boa tarde boa tarde a todos queria primeiramente agradecer o convite eu acho que o CEMERG é o único que não está aqui conectado aos temas que a gente recebeu o convite mas não tinha exatamente os temas eu vim representando o CEMERG mas a palavra é do diretor executivo que é o Eduardo Prado ele está online mas se puder no final me dar uma palavra para fazer o complemento eu vou agradecer doutor doutor Prado se encontra online doutor Eduardo Prado online sim deputada por gentileza o senhor tem cinco minutos muito obrigado em primeiro lugar eu quero agradecer o convite e saudar vossa celeste em seu nome todas que estão presentes virtualmente e também presencialmente também quero saudar o presidente do sindicato do Simpro meu amigo Elson em seu nome a todos que estão presentes e virtualmente também o que a gente tem a dizer sobre sobre essa sessão em primeiro lugar é registrada a importância do debate entendeu é uma iniciativa muito louvável e a gente tem que realmente rediscutir vários pontos mas eu gostaria de de registrar que o o CEMERG ele não é a favor de alguns excessos que foram apresentados aqui entendemos que os excessos devem ser combatidos e por isso a gente tem órgãos públicos né que fazem as verificações e avaliações das práticas das relações trabalhistas e também das relações junto ao Ministério da Educação né as entidades mantenedoras de ensino ou as entidades educacionais seja ela principalmente do ensino superior elas tem um um regramento é o maior regramento que a gente pode pode dizer no mundo tem a Constituição Federal tem legislação a gente tem normas temos portarias temos instruções normativas pareceres do Conselho Nacional de Educação e a gente tem que se adequar a todas elas né e se a gente não consegue adequar o Ministério da Educação vem e assina termos de ajuste de conduta né para orientar e para melhorar essas práticas é do ensino nós temos um plano nacional de educação que foi lançado em 2014 e nem 20% das suas métricas foram alcançadas então a gente está aqui falando de algo que vai interferir num debate de cunho nacional não é só o estado do Rio de Janeiro não é só a capital do Rio de Janeiro mas a gente fala de um debate muito mais amplo dessa matéria ainda mais quando a gente cita das órgãos e instituições que atuam no Brasil inteiro elas não atuam só no estado do Rio de Janeiro as cinco maiores instituições que foram mencionadas nessa sessão elas atuam no Brasil inteiro até fora do Brasil então é algo muito complexo o ensino o ensino a distância é algo que também pela sua complexidade da sua pedagogia depende muito do próprio aluno a enfrentar e se dedicar no seu estudo por outro lado ele facilita o acesso para muita gente tem condição de pagar uma instituição privada num valor maior por causa de toda a estrutura que o ensino presencial demanda e a gente facilita com que esses alunos possam ter um conhecimento e alçá-los ao mercado de trabalho as instituições de ensino elas não são a sua maioria operadoras da bolsa de valores muito pelo contrário e todas aquelas do terceiro setor sejam elas fundacionais sem finalidades lucrativas ou associativas ou as filantrópicas elas são fiscalizadas e veladas pelo ministério público elas tem que ter auditorias externas e elas passam uma vez por ano pela verificação que o ministério público a curadoria de fundações que o Sérgio do Rio de Janeiro faz então acho que nós devemos discutir um modelo que possa servir de prática nacional mas a gente tem que observar as nossas competências para que a gente não fique apenas numa discussão e quando isso for ganhar a materialidade não venha ferir as esferas do governo federal para não cairmos em constitucionalidades e valorizar o trabalho de todos nesse sentido principalmente o trabalho do professor que é extremamente importante nesse processo sem o professor a gente não consegue levar a pedagogia necessária do conhecimento e ao mesmo tempo se não tem aluno a gente não tem como ter professor e precisamos que o ensino fundamental leve esses alunos ao ensino superior e que o poder público ajude a que essas instituições médias e pequenas consigam continuar fazendo o seu trabalho de levar a educação para todos indistintamente esse que é o trabalho e a visão que o CEMERG tem de poder contribuir com essa louvável sessão dessa comissão de trabalho para o ensino superior muito obrigado nós que agradecemos doutor Eduardo eu queria só observar algumas colocações feitas no curso da sua fala primeiro que o ensino superior ele é importante não só para a formação e elevação da qualidade da força de trabalho média ofertada no mercado de trabalho formal no Brasil mas também pelo teor de criticidade que imprime aos estudantes que passam pelos bancos do ensino superior talvez esse seja um dos elementos mais importantes e uma das finalidades mais importantes se o ensino superior também não desconsiderando para a parcela significativa da classe trabalhadora dessas filhas e filhos da classe trabalhadora um passaporte ou pelo menos a esperança de uma colocação melhor no mercado de trabalho para a superação das agruras e das vulnerabilidades anteriores agora o que não é razoável é que algumas entidades obviamente sem generalizações mas que se credenciam para oferecer ensino superior privado barganhem com esse sonho com essas esperanças dessas e desses filhos da classe trabalhadora e acho que algumas questões precisam ser enfrentadas quais são os parâmetros de qualidade de oferta do ensino superior que a gente quer perseguir quais são os acordos que a gente tem no sentido de regulamentar as práticas que acontecem em loco de sala de aula quantos alunos por sala de aula quantos professores responsáveis por alunos qual é a carga horária mínima a depender obviamente das vicissitudes das especificidades dos cursos qual é o valor médio da força de trabalho do profissional docente que em geral tem mestrado doutorado quanto tempo ele vai dedicar do total do montante da sua força de trabalho avalizada em contrato para a atividade de ensino quanto para a atividade de pesquisa quanto para a atividade de extensão ensino pesquisa extensão estão previstos como prerrogativo e como atribuição do profissional docente que atua no EAD também deveriam estar estão também previstos para aqueles que atuam em locos o que adianta a gente ter um aumento vultuoso de investimento de infraestrutura física se a gente tem paralelamente uma diminuição do valor médio da força de trabalho do profissional docente que precisa se desdobrar em 200 300 salas de aula obviamente estou usando hipérboles aqui mas em muitas salas de aula e dar conta de muitos alunos avaliar a produção individual de muitos alunos que produção a produção dos laboratórios desses alunos a produção feita no curso da sala de aula qual é a responsabilidade desses profissionais docentes de fiscalizar programas de extensão robustos enfim acho que são muitas questões acho que o EAD é importante acho que o EAD possibilita sim para a classe trabalhadora acesso ao ensino superior é o ensino superior enfim que nós esperamos tenha muita qualidade mas o EAD não pode ser um colocado como responsabilidade única exclusivamente ou sobre as costas como responsabilidade maior do aluno não é o aluno que precisa fiscalizar a qualidade do ensino que ele recebe propiciou com que a classe trabalhadora pudesse acessar os bancos das universidades pudesse enfim esperar receber a titulação de nível superior mas as entidades tem um papel no sentido de garantir a qualidade desse ensino superior para que ele sobretudo na modalidade EAD nas formas híbridas para que ele não seja um engodo para essas filhas e filhos da classe trabalhadora que são aquelas e aqueles que acessam em maior número o ensino superior na modalidade à distância porque precisam ainda estar no mercado de trabalho formal então acho que essas são algumas colocações sem questionar a pertinência do ensino superior privado e da modalidade à distância é muito custoso para as filhas e os filhos da classe trabalhadora além de tudo serem responsabilizados pelo seu desempenho quando na verdade o desempenho deveria ser a prática constante da observação gradual do desempenho deveria ser uma atribuição das universidades que oferecem o ensino superior gostaria de passar então a palavra para o doutor Paulo representando o Diese se encontra online pode por gentileza cinco gostaria de pedir que a gente se ativesse aos cinco minutos para que a gente garantisse a fala de todas e todos que estão aqui gostaria também de anunciar a presença da Patrícia representando o mandato do deputado Yuri e passar então a palavra para o doutor Paulo Jagger boa tarde obrigado deputada Dani pelo convite em nome do Diese agradeço e parabenizo também por mais essa iniciativa mais uma iniciativa muito importante do seu mandato eu vou pedir licença a vocês vou apresentar aqui rapidamente um conjunto de informações que eu acho que vão ao encontro daquilo que vem sendo discutido nessa audiência vou tentar me ater aos cinco minutos então é pouca coisa eu prometo mas talvez ajude vocês estão enxergando eu vou falar rapidamente sobre transformações gerais que estão acontecendo no ensino superior privado no Brasil mas aqui eu estou usando informações basicamente do município do Rio de Janeiro como vocês mencionaram não é um fenômeno do estado do Rio do município do Rio é um fenômeno de abrangência nacional mas esses dados aqui ilustram alguns grandes movimentos que são importantes porque são mudanças de ordem estrutural nós temos uma redução no número de instituições de ensino superior nesse período de 2012 a 2021 uma década uma redução importante aí por trás daqui tem o que já foi mencionado as mantenedoras e os grupos econômicos e aí a concentração ainda maior nós tivemos uma redução mais acentuada do número de docentes aqui no município do Rio de Janeiro nesse período redução de quase 35% o número de matrículas aumenta em contrapartida aumenta de maneira significativa aumenta 15% quase 16% e quando a gente compara esses grandes números a gente vê que o número de matrículas por instituição de ensino cresce de maneira significativa quase 40% e o número de matrículas por docente cresce quase 80% nesse mesmo período isso vai ao encontro daquilo que vem sendo dito aqui na audiência e coloca números que ajudam a gente a olhar com mais precisão quando a gente desagrega o número de matrículas que cresceu nesse período a gente vê que o número de matrículas presenciais cai e cai de maneira importante e por outro lado cresce também de maneira significativa o número de matrículas em EAD no caso do município do Rio essas matrículas chegam a representar em 2021 é o último dado que a gente tem disponível a fonte aqui é o INEP quase a metade das matrículas na modalidade à distância e o número de matrículas presenciais nesse período de 10 anos cai de cerca de 240 mil para 160 mil é uma queda expressiva obviamente isso se reflete sobre o número de professores sobre a qualidade do ensino aquilo que vem sendo dito aqui na audiência e o que a gente percebe também é que essa mudança uma mudança estrutural como eu mencionei é uma mudança fundamentalmente que ocorre no setor privado o setor público ele ao longo desses últimos 10 anos ele tem uma uma proporção do ensino à distância praticamente estável e o ensino privado seja em nível nacional com essa curva vermelha aqui ou mesmo no município do rio em nível nacional é até mais intensa essa essa subida aqui você tem um aumento significativo da modalidade à distância no caso do Brasil é mais da metade no caso do município do rio quase a metade então esse é um fenômeno tipicamente privado e ele se acentua muito como também já foi dito aqui nesse período posterior à pandemia é uma tendência mas ela se acentua no período posterior à pandemia quando a gente tenta olhar para as instituições de ensino então a gente viu que diminui o número de instituições ali já é um indício de concentração mas quando a gente desagrega por instituição aqui é município do rio aí a gente vê que a gente tem um grau de concentração e na verdade houve um processo de centralização dos capitais porque foi até trazida aqui a informação os grupos econômicos por trás de alguns dessas instituições de ensino aqui a gente vê que existe uma concentração gigantesca então poucas instituições de ensino respondem por quase a metade das matrículas num ensino presencial e no ensino à distância essa concentração é ainda maior e uma coisa que chama atenção também que foi dito aqui que vale a pena colocar o número no caso do ensino à distância a gente começa a perceber instituições de ensino que não tem sede no Rio de Janeiro nem no estado do Rio de Janeiro são instituições que estão sediadas no Paraná em São Paulo Santa Catarina que é uma das características do ensino à distância também eu quis só rapidamente trazer essas informações porque acho que elas podem contribuir para o debate e pelo que eu percebi das falas elas estão em certa maneira em sintonia com o que tem sido dito aqui eu não vou me alongar mais para não tomar muito tempo da audiência mas é chamar atenção para isso a gente tem por trás disso um processo de concentração centralização a financiarização que foi mencionada aqui os grandes grupos tem grupo o grupo econômico que atua na área de educação que de 2018 até 2022 multiplicou o seu ativo total por sete vezes um aumento de mais de 670% teve grupo que dobrou de tamanho eu estou falando dos grupos que são esses famosos conhecidos Anima Sede Educacional e o DUCS então esse processo está em curso e aí a discussão da regulação da regulamentação é fundamental agradeço a atenção espero ter contribuído aí com o debate nós que agradecemos doutor Paulo nós observamos que ficou explícito ali pelos dados o aumento vertiginoso das matrículas no ensino superior privado na modalidade à distância e em paralelo o decréscimo da qualidade como foi colocado aqui através do relato principalmente das entidades estudantis mas também de alguns representantes dos sindicatos de profissionais de educação e curioso esse dado o aumento também da taxa percentual média de lucratividade o aumento dos lucros dessas instituições frente ao decréscimo da qualidade que a gente vem observando que a gente vem coletando através dos relatos aqui das entidades enfim é uma série de questões que eu gostaria de colocar mas antes eu precisava ouvir a doutora Márcia por gentileza doutora Márcia novamente agradeço deputada Dani rapidamente eu vou fazer um complemento rápido porque eu acho que é importante de algumas falas que foram feitas aqui anteriormente e alguns debates que são importantes e gostaria mesmo de colocar como para colaborar porque o CEMERJ ele sempre foi a favor do debate ele sempre foi a favor do do cumprimento de todas as normas seja ela na CLT seja ela na nossa convenção coletiva sempre fomos abertos a todos os tipos de debates e o que eu queria pontuar aqui que o município por exemplo do Rio de Janeiro foi o primeiro a colocar no instrumento coletivo de trabalho algumas diretrizes para tratar tanto do trabalho EAD como do de pós-graduação como também falar um pouquinho do tutor todos sabem que pelo MEC tutor tem um papel diferenciado e também traz uma especialização diferenciada no EAD que é uma tendência a gente não pode correr disso o debate é muito importante e crescer em conjunto também é muito importante para esse debate porque como você disse temos várias omissões lacunas a ser preenchida e o debate é sempre muito importante e ao longo da nossa criação da convenção coletiva foi mais ou menos dois anos para a gente colocar diretrizes desse trabalho então quanto a EAD eu gostaria de deixar registrado que o município do Rio de Janeiro foi o primeiro a colocar instrumento coletivo esse assunto e a gente pode dar continuidade aos assuntos sim é um assunto muito importante para o ensino e quando eu falo ensino é sim capital estudante e também todos os envolvidos e o profissional principalmente então a gente tem uma gama de personagens importantes na instituição que deve ser tratada com respeito e a gente sempre trata disso e o tutor a gente também colocou na nossa convenção coletiva tratando ele como professor que também foi o primeiro município a fazer isso que está dentro do nosso instrumento coletivo de trabalho dentro do EAD a gente tem três figuras importantes e isso deveria ficar bastante claro aqui que é o que? o tutor que é o presencial o à distância e o professor responsável por essa cadeia e aí o tutor à distância ele está tratado hoje como professor no município do Rio ainda que em outras regionais não estejam mas a gente tomou essa iniciativa e o tutor que é o presencial já aí foge da cadeia do docente que vai para o administrativo que é aquele que orienta apenas o sistema e dentro desse sistema tem um professor que é o responsável pela disciplina que é para disciplinar exatamente todo esse trabalho que também o CEMERJ sempre foi no debate junto com o Simpro para a gente tratar sobre o assunto e o outro tema que foi falado aqui foi sobre o PJ sobre o MEI sobre essas questões a gente também precisa pontuar o CEMERJ mais uma vez orienta todos os associados a cumprir a lei isso é fato a gente está sempre recomendando sempre tratando sobre os temas através de palestras ou através de informativos internos o fato é que na CLT a gente tem possibilidade de fazer outros contratos sim mas no ensino superior eu quero deixar claro que o CEMERJ não tem conhecimento de nenhum MEI tratando do professor no contrato de trabalho dele o que a gente tem que a gente precisa fazer esse divisor não tem jeito é que desde 2014 já é permitido o PJ para o ensino pós-graduação é um vaso que a gente também tratou desse tema na convenção coletiva tanto é assim que tem um capítulo na nossa convenção coletiva que trata do profissional que pode trabalhar como PJ como CNPJ como é isso como isso é feito respeitando a legislação respeitando principalmente o artigo 3º da CLT que tem os requisitos do que é um vínculo trabalhista e do que não é o vínculo trabalhista hoje a gente tem que fazer um divisor do profissional que é o hipersuficiente e o hiporsuficiente que é o que tem o que? aquele que tem um ganho maior do que 12 mil reais que pode tratar que tem o ensino superior que tem consciência que tem capacidade de tratar do próprio contrato de trabalho dele e eu falo isso deputada porque eu participo de uma tese no mestrado falando exatamente sobre essa questão do que é um profissional hipersuficiente o que pode ser tratado como CLT e o que não pode e nessa tese a gente chamou vários professores que também são juízes e outras categorias para conversar e muitos deles não querem um tratamento CLT muitos deles não podem ter um contrato CLT então só para finalizar para não me estender muito o assunto é bom eu gostaria muito de participar sempre porque é de suma importância mas a gente tem que fazer divisores hoje em dia no nosso mercado de trabalho e a manutenção do trabalho tem a ver com a gente também colaborar com a manutenção do capital da empresa é com um conjunto a gente tem que estar conectados para manter porque se tem empresa tem emprego se não tem empresa não tem emprego mais uma vez a gente está à disposição de todos os debates que forem nos desencaminhados e agradeço novamente imagina nós que agradecemos doutora Cláudia a sua fala ela acho que traz bastantes elementos também para a gente discutir quanto maior a produção de capital é maior e deveria ser o emprego de força de trabalho porque a única coisa que produz valor é justamente o emprego da força de trabalho essa cisão essa contradição aparente entre capital e trabalho ela só é aparente porque no final a única mercadoria que produz valor e que pode engordar o capital é o trabalho a contradição que aparece no primeiro momento é justamente a contradição entre a divisão social da produção e a taxa de lucratividade quando aumenta a taxa de lucratividade a gente observa um aumento da hiperexploração do trabalho e da hiperconcentração do produto do trabalho nas mãos dos gestores ou seja trocando em miúdos acho que como a senhora bem colocou só pode haver num sistema capitalista continuidade do trabalho com a continuidade do capital e cruzando é a fala da senhora com que apresentou aqui o doutor Paulo a maximização do lucro tem portanto está diretamente ligada a todos esses relatos de desregulamentação do valor da força de trabalho que a gente está aferindo aqui agora por exemplo queria ouvir essa o simpro que provavelmente tem muito a falar sobre a relação entre os tutores o respeito a atividade docente que a doutora Cláudia colocou sobre as convenções coletivas sobre os termos de ajuste de conduta se eles estão sendo praticados se não estão sendo enfim acho que há muita coisa para a gente discutir mas é importante frisar aqui uma atividade empresarial uma atividade empresarial que atua num determinado ramo ela precisa ter observado os freios ao aumento da sua taxa de lucratividade a única forma de colocar freios ao aumento da sua taxa de lucratividade é a hipervalorização o aumento da valorização portanto o fortalecimento dos instrumentos de proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores e é isso que a gente está fazendo aqui nessa comissão porque valorizar e proteger as relações laborais e cada trabalhador e cada trabalhadora vai encadeia afetar as alunas os alunos e toda a qualidade daquilo que é produzido no sistema privado de ensino não só para cada uma e cada indivíduo ali presente como alunas e alunos mas também naquilo que se produz e que se retribui para a sociedade porque as universidades os centros de formação eles têm como missão primeira formar cidadãs e cidadãos críticos mas também tem como uma das suas atividades muito importantes refletir e entregar proposição para a melhoria dos problemas endêmicos do país é por isso que é importante que esses ativos que não são só ativos de capital mas sendo também são ativos sociais sejam fortalecidos no sentido de a gente perseguir a sua permanência a sua continuidade o controle social que deve recair não só sobre as universidades públicas mas também sobre as universidades privadas elas são ativos sociais porque inclusive a oferta de curso de formação privado é uma prerrogativa do Estado que concede ou não como bem colocou aqui o representante de alguma das federações que iniciou a explanação na nossa audiência pública cabe a União oferecer a educação no momento em que ela compartilha de forma solidária a oferta com o ensino com a rede privada ela tem a obrigação de fiscalizar a qualidade dessa da oferta desse ensino da qualidade desse ensino então acho que são muitas questões gostaria portanto de passar a palavra para o doutor Márcio Cordeiro por gentileza Boa tarde a todas e todos gratificante poder dividir a mesa mais uma vez estive presente com você na OAB no final do ano passado no evento da comissão de direito sindical e fico muito feliz de estar aqui mais uma vez parabenizar a todas e todos por essa audiência a precarização de ensino é de conhecimento da casa até por conta da CPI que aconteceu no início de 2010 e irregularidades trabalhistas foram colocadas a precarização aconteceu exatamente após a financiarização quando determinadas instituições de ensino abriram capital e aí a qualidade do ensino e as regras mínimas de proteção ao trabalho despencaram e descumprimento com questões básicas ausência de depósito de fundo de garantia a gente se depara hoje no sindicato dos professores é uma realidade falta de pagamento de salário falta de pagamento de décimo terceiro nós nos deparamos tem instituição de ensino com salários atrasados então é uma uma triste realidade a EAD entrou no mercado de trabalho de uma forma muito firme no período pós-pandemia e o que a gente viu um aumento excessivo no trabalho do professor quando se faz uma análise da metodologia de pagamento da regra de pagamento do salário do professor com o que acontece hoje o que se assiste é a falta de pagamento do quantitativo de atividades e aulas ministradas existe uma regra na CLT no 320 da CLT quando se compara aquela regra com o tempo gasto pelo professor ministrando suas aulas principalmente em EAD onde você não tem um controle porque a aula presencial você tem uma grade de horário começa 18 horas vai até 22 horas começa 8 horas amanhã vai até meio dia dividido em grade soma-se o tempo ministrado pelo professor e na EAD que o professor está na frente de um computador respondendo dúvidas respondendo questionamentos e com a pressão da instituição de ensino para que ele atenda essas demandas num curto período de tempo então o que a gente vê hoje na prática é um quantitativo grande de aulas não pagas pelas instituições de ensino viraram ações trabalhistas desde 2016 desde 2010 a partir dessa época quando se popularizou a EAD e o que a gente acaba na fase de execução do processo constatando do número de aulas não pagas é uma enormidade é muito grande o que não é pago para o trabalhador para o professor em relação às aulas ministradas agora a precarização ela acontece não só para o professor e aí a gente está falando de ensino ensino está na constituição nós tivemos a fala de um de um aluno a qualidade do ensino na EAD caiu o aluno dificilmente tem um atendimento presencial o Paulo apresentou ali pelo dia ESE a quantidade de instituições de ensino de fora do Rio de Janeiro aqui atuando aqui atuando aqui pegando o aluno e não dando a aula necessária para o processo de aprendizado perde o aluno perde o professor e perde o Rio de Janeiro porque você tem aí a questão de tributo que não é recolhido para o Rio de Janeiro você tem o aluno que tem um contrato com a instituição e tem o professor que está sendo preterido por conta de uma aula que é ministrada de outro estado então perdem os três nesse cenário e perde também a instituição de ensino que está sediada no Rio de Janeiro os polos de atendimento que a gente tem notícia aqui no Rio de Janeiro são extremamente precários tem uma aluna aqui eu não sei se ela tem aula em EAD mas indague a qualquer aluno de EAD você consegue ser atendido de forma presencial no dia que você quer na hora que você tem disponibilidade por um professor no polo todas as disciplinas ofertadas tem um professor no polo não não tem não tem e o sindicato não pode cobrar isso porque porque não tem uma legislação também para exigir uma legislação trabalhista para exigir ou mesmo uma legislação que proteja o aluno porque se tivesse uma legislação que protegesse o aluno na condição de consumidor eu poderia como sindicato cobrar também cadê o professor no polo não tem um professor no polo não tem quem possa atender o aluno no polo perde a sociedade como um todo perde o professor perde o aluno perde o Rio de Janeiro perdem as instituições de ensino então a precarização da EAD trouxe um prejuízo enorme para o professor que tem os seus contratos cada vez mais reduzidos não recebem o que de fato tem direito a receber o aluno que não tem o atendimento e o Rio de Janeiro como um todo nos últimos cinco anos as principais questões que aparecem no sindicato estão envolvidas com a EAD no ensino superior o excesso de trabalho e a falta de pagamento desse trabalho desenvolvido então e a justiça tem reconhecido o número de ações ganhas na justiça do trabalho é muito grande por conta do não pagamento do quantitativo é uma luta muito grande é muito difícil porque o professor fica receoso de ingressar com o processo por conta de toda a preocupação a justiça do trabalho sofre um ataque enorme como tem sofrido cada vez mais tentando diminuir as relações que de fato são trabalhistas tentando empurrar para outras áreas então é um trabalho enorme que os sindicatos tem na defesa dos trabalhadores então encerro aqui a minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui e fico muito feliz de estar presente aqui com vocês obrigado professor Márcio nós agradecemos muitíssimo a sua colocação eu gostaria de passar imediatamente para o professor Antônio Rodrigues para que nós possamos um minutinho eu vou arquivizar bom dia a todos e todas e todes a gente está eu estou representando a FETERG que são na realidade no estado do Rio de Janeiro a gente fica habituado ao Simpro Rio eu sou do sindicato sou do Simpro Rio também mas tem 10 outros sindicatos não preciso enumerar todos aqui mas Niterói Macaé a região serrana Petrópolis Terezópolis Friburgo Norte e Noroeste Fluminense Costa Verde Baixada Fluminense esses sindicatos essas entidades são representações de professores de professoras dessas regiões e sofre mesmo as questões todas aqui imagina as questões tratadas aqui no Rio de Janeiro ex-capital a importância da cidade imagina a estácio de Sá em Petrópolis ou em Friburgo a gente é uma briga de fechar as convenções porque o Rio de Janeiro tem uma convenção coletiva de trabalho só duas só dois sindicatos tem convenções coletivas na educação superior Niterói e o Rio de Janeiro os demais são acordos fechados a gente está brigando para fechar acordo único em todo o estado do Rio de Janeiro com a Estácio por exemplo estácio é um exemplo que expande eles reagem estão reagindo fortemente porque eles querem fechar sindicato por sindicato e aí todos já sabemos aqui pegar fragilidade do processo de organização é uma questão é uma questão séria da educação superior deputada e que a gente está discutindo hoje a sociedade um arcabouço fiscal que é um nome pesado a gente vai ter que ter discutir um arcabouço da educação com regras a ser estabelecida para a própria sociedade porque a sociedade hoje eu não vou generalizar não a gente está discutindo a questão ambiental está discutindo a questão dos povos originários está discutindo a questão da propriedade da terra são questões da sociedade da relação de gênero raça gênero etnia são questões que a sociedade está puxando para si e a universidade privatizada em 80% na realidade a sociedade brasileira entregou a educação a iniciativa privada que não tem compromisso com o processo que a gente discutiu aqui de ensino pesquisa e extensão eu sou um exemplo de professor trabalhei 30 anos no colégio Pedro II do ensino médio e a gente acreditou tanto no processo de transformação da sociedade no mundo melhor o que é que a gente está fazendo agora a gente nos últimos tempos não vou situar aqui nada nos últimos tempos a gente assistiu a sociedade brasileira estupefata com uma exclusão com questões todas colocadas num saco de gatos agora aflorando de novo como é a gente está aqui como professor querendo discutir as questões nacionais e a gente está emperrado porque a estrutura montada está na mão da iniciativa privada com todo respeito até a doutora mas que não tem compromisso com o processo da educação porque para nós a educação não é mercadoria a educação é direito e como tal é obrigação de Estado isso tem que ficar muito mais claro e aí é preciso regular tem que ter uma regulamentação da questão da educação se não tantas questões estão saindo pelos dedos não é professora estou aqui diante de companheiros companheiros da educação superior e que a gente vê no dia a dia do sindicato como é que está saindo pelas mãos a dificuldade de fechar a convenção coletiva de trabalho que no Rio de Janeiro nós temos a melhor convenção coletiva do Brasil até imagine que era mexer agora na hora de fechar o acordo salarial agora a data base nossa é abril eles já vem querer mexer com o tópico com a questão da convenção coletiva na realidade doutor a gente está convivendo com com dificuldades muitas dificuldades porque o compromisso maior é com o processo de formação da nossa sociedade e há um compromisso social de nós todos e a educação é o mote tratar a educação na bolsa de valor como mercadoria é a negação da negação de tudo e por fim por fim mesmo eu termo o contraditório um serviço público que deve ser público porque é direito na mão da iniciativa privada e que trata isso ao contrário do processo então eu estava vendo aqui a projeção lá do Paulo está na tela ainda do Paulo Jagger que é do Dieze que é a questão do crescimento exponencial da educação à distância a gente não é para correr a educação à distância é tratado como um crescimento desse ah mas vocês estão puxando para trás a questão da educação à distância para nós para nós de sindicato para nós de movimento social esse modelo de educação à distância é a negação de todo um processo porque tem ganhos em cima do trabalho em cima dos princípios basilares da educação muito ruim eu encerro por aqui minha intervenção porque não dá para fazer discursos mais amplos muito obrigada doutor Antônio muitas coisas para comentar mas de fato educação não é mercadoria muito menos educação nesse nível superior deveria ser é um direito da população que é entregue através da concessão mas há uma reversão brutal da lógica que impacta muito negativamente a vida dos alunos desse sistema privado de ensino superior eu gostaria de anunciar aqui a presença da assessoria do mandato da queridíssima deputada Zeidã Modert querido e passar imediatamente a palavra para Manuela Mirela da União Nacional dos Estudantes Oi oi gente bom dia todo mundo como fui apresentada me chamo Manuela Mirela sou diretora de comunicação da União Nacional dos Estudantes e antes de mais nada queria parabenizar o mandato da deputada Dani Balbi e todos que estão aqui nessa audiência para falar de um tema tão importante que é o ensino superior privado no nosso país inclusive sua regulamentação está no DNA da Uni a luta pela regulamentação do ensino superior privado há um tempo a gente fala sobre a necessidade de se debruçar sobre esse tema quando se fala sobre precarização do trabalho a gente fala pelo lado de cá pela precarização do ensino muito porque a gente viu na pandemia se agravar de diversas formas como foi falado aqui a questão de robôs dando aula diversas turmas no modelo remoto tendo aula mil pessoas numa sala de aula e o professor sem dar conta então essa relação do ensino aprendizagem é lógica mesmo do ensino superior no nosso país no nosso país a quem serve a universidade brasileira a quem serve ensino superior se não para fortalecer o nosso país conseguir desenvolver o nosso Brasil a gente ter acesso e conseguir conquistar independência tecnológica que a gente consiga através da extensão dar um retorno à sociedade do investimento que é dado essa é a nossa maior riqueza é a educação brasileira e o que nós vemos no nosso país hoje é que infelizmente a educação no ensino superior privado ela é totalmente mercantilizada e nós precisamos nos debruçar sobre esse tema porque a Uni agora lança uma campanha recente já que a questão do EAD no ensino presencial já é uma bandeira da Uni mas quando a gente fala que a gente precisa derrubar a portaria 2.117 que possibilita que as universidades consigam dar até 40% da sua grade curricular seja seja EAD a gente também fala aqui que esse processo do EAD esse modelo de EAD não nos representa isso inclusive é bom bem que fique claro aqui para todo mundo que a gente sabe a importância que o EAD tem também no ensino superior que a gente sabe que o EAD chega em lugares que a universidade não chega existe inclusive a universidade privada no nosso país para a gente falar que a gente precisa fortalecer o ensino superior público mas por exemplo o ProUni o FIES são programas de incentivo para que estudantes consigam ter o acesso ao ensino superior por conta dessa falta da universidade pública brasileira mas que a gente precisa colocar aqui uma regulamentação sobre esse processo para nós está mais do que nítido que a educação não pode ser mercadoria e para a gente começar o debate sobre a regulamentação do ensino superior privado a gente precisa proibir capital estrangeiro na composição das universidades brasileiras acho que é fundamental que a gente consiga pensar numa regulamentação que garanta a implementação do tripé universitário também na universidade privada que a gente consiga participar aqui já foi falado do ensaéis porque é inadmissível que a gente ainda tem universidades abertas com cursos do MEC com avaliação inferior a dois gente é inadmissível a gente quando fala sobre o conceito avaliativo do MEC a gente fala sobre mesmo a qualidade do ensino a gente quer que as aberturas das planilhas sejam abertas a transparência sobre a questão mesmo do financiamento dessas universidades que a gente consiga propor uma fiscalização rigorosa nesse processo e que a gente consiga criar marcos regulatórios seja pela LDB ou não mas que consigam garantir a qualidade desse ensino falar sobre regulamentação do ensino superior privado no Brasil hoje também é falar da situação dos estudantes os sonhos gente não são valores a gente sabe que a juventude hoje sonha em entrar no ensino superior e ter acesso ao conhecimento para conseguir ter um acesso a um emprego de qualidade mas quando se tem um ensino superior precarizado quando a gente vê que mais os estudantes conseguem entrar mas não conseguem sair inclusive frustrados a gente acha que esse ensino superior privado não está servindo ao Brasil e sim aos grandes banqueiros e esse não é o papel do ensino superior privado no nosso país então precisamos pensar bem nessa regulamentação que inclusive consiga barrar o que acontece nas universidades privadas da gente ter que pagar 25, 30 reais numa declaração de matrícula onde a gente sabe que metade da grade está EAD mas a mensalidade só aumenta essa é a realidade da instituição privada no nosso país mas eu acredito e tenho certeza que a União Nacional dos Estudantes assim como os estudantes e o movimento social e os mandatos que estão aqui presentes estamos juntos para defender uma regulamentação do ensino superior privado que atinge e consiga garantir o direito dos estudantes dos profissionais da educação e de uma universidade que tenha como objetivo o desenvolvimento do nosso país muito obrigada Muitíssimo obrigada Manuela pela participação gostaria de passar imediatamente a palavra para a camarada Cindy Oi gente Está desligado eu acho Agora todo mundo me ouve Primeiro eu queria dar boa tarde a todos e todas dizer que esse espaço é muito fundamental porque por mais que os problemas da regulamentação da universidade privada sejam um problema do nosso país é importante ter um mandato que mostre uma responsabilidade com os estudantes do Rio de Janeiro também e com os profissionais de educação Hoje a gente que está na universidade a gente vai se formar e muitos de nós fazemos licenciaturas e um dia vamos estar dentro da sala de aula Então garantir que os nossos direitos quanto profissionais futuramente também sejam atendidos é fundamental para a gente é uma luta que a gente faz desde já porque não é uma luta que ela é nossa não é nossa só quanto estudante que hoje passa pela universidade mas também porque um dia a gente quer estar nesse espaço num outro papel como de professor então é muito fundamental para a gente estar nesse espaço então agradecer o mandato por garantir esse espaço para a gente Bem o movimento estudantil sempre lutou contra os tubarões de ensino que são essas grandes empresas que acabam lucrando em cima de uma lógica de educação que ela é como se a educação fosse um mercado um mercado um produto que você vende e é isso isso avisa o dinheiro não consegue olhar que para além disso a gente está formando pessoas eu sou estudante de uma universidade pública mas eu sou estudante de uma universidade que fica no interior do estado e faço pedagogia e esse debate da mercantilização do ensino ele para a gente custa muito caro porque como já foi colocado aqui anteriormente a educação ela não serve só para a gente formar apertar um parafuso construir um prédio não é só para isso é a nossa formação do ser e se a instituição ela não está preocupada também com isso a gente tem um problema na lógica de qual é o projeto de educação que a gente defende para o nosso estado e para o nosso país a gente do movimento estudantil dos movimentos sociais defende uma lógica de educação de formação do ser porque são esses seres e é com esse papel social que a gente muda a nossa sociedade e muda inclusive essa lógica de mercado sempre de sempre olhar para o dinheiro e visar sempre o dinheiro e não a qualidade a gente entende o ensino à distância como uma ferramenta fundamental de democratização do ensino superior mas a gente também entende que precisa ter qualidade desse ensino superior não dá para a gente não ter não dá para a gente não se preocupar com essa questão da qualidade e o que a gente tem visto principalmente com esse 40% dessa portaria do MEC é de que muitas universidades grandes como Veiga de Almeida e Estácio de Sá elas têm empurrado para os estudantes uma modalidade inclusive cobrando preços abusivos preços que não são honestos e quem está dentro da universidade é o filho da classe trabalhadora também e isso implica diretamente também na questão dos professores porque o que a gente tem visto é um empurrar água abaixo do estudante um ensino EAD mais caro e uma demissão em massa dos professores dos profissionais não só dos professores mas de todo o corpo que constrói a universidade porque quando você não tem que ter o profissional dentro da universidade você economiza água você economiza luz você não gasta a mesma quantidade de funcionários e a gente viu que depois da pandemia isso piorou a qualidade do atendimento dos estudantes que tanto são vistos como clientes esse atendimento é péssimo é horrível o estudante chega lá para pegar um boleto para fazer qualquer questão burocrática que precisa resolver na universidade e tem um funcionário para atender e aquele funcionário está sobrecarregado por conta mesmo da própria de tirar a qualidade do atendimento visando sempre o dinheiro então a gente tem visto inúmeros problemas dentro das universidades a gente recebe inúmeras reclamações dos estudantes e quando a gente chega para tentar conversar com a instituição muitas das vezes nós somos constrangidos e ameaçados de estar naquele espaço e um espaço que é nosso garantido por nós também a universidade privada ela só existe a universidade ela só existe porque tem estudante também então se a gente não olha para os estudantes e não cria espaço e constrói espaços para os estudantes falarem sobre o problema do dia a dia da universidade que afeta não só os professores mas também a nossa qualidade de formação a gente qual é o outro espaço além desses que a gente tem de proximidade para a gente conseguir avançar na política de educação que a gente acredita para o nosso país que é uma política de desenvolvimento e a gente sabe que as universidades privadas como a Manu falou as universidades privadas têm o potencial de crescer e pensar na mesma lógica das universidades públicas do tripé que a gente vai falar sobre educação pesquisa e extensão a gente precisa falar que as universidades privadas elas também podem e devem produzir ciência para garantir o desenvolvimento do nosso país do nosso estado da nossa região para que a gente garanta a nossa soberania nacional a educação ela não é só para a gente formar e estar no mercado de trabalho porque se for só para isso a gente está pensando de uma forma muito atrasada e não lembrando que a educação ela tem um papel fundamental de transformação da sociedade que ela cumpre um papel social de mudar as nossas vidas e de garantir que a gente tenha os nossos sonhos e direitos também garantidos porque entrar numa universidade é muito difícil para encerrar a minha fala eu também queria colocar aqui que é fundamental que a gente pense e aí acho que é importante que a gente tenha esse mesmo espaço também com as outras comissões mas que a gente consiga pensar como que as nossas universidades privadas conseguem também ter mais assistência estudantil porque a gente nas universidades públicas a gente tem uma gama de possibilidades e que a gente sente falta disso nas universidades privadas e que também enfim nem todo mundo que está na universidade privada é filhinho e filhinha de papai as pessoas trabalham ralam muito prata dentro desse espaço e precisam ter garantia de alimentação também de conseguir chegar na universidade desburocratizar o bilhete único universitário da capital é uma questão fundamental porque é tanta burocracia para os estudantes das universidades privadas tem que comprovar tanta coisa tanta coisa tanta coisa que os estudantes acabam desistindo de ter o benefício e nem é para todo mundo então debates como passe livre segurança alimentar dos estudantes das universidades privadas também é fundamental para a gente garantir que os estudantes acessem as universidades mas permaneçam nela e consigam sair com o diploma na mão afinal de contas quem entrou quer ficar e quer se formar é isso obrigada querida Cindy nós que agradecemos suas contribuições acho que é importante sair daqui com alguns desdobramentos o primeiro deles o convite aos sindicatos e as entidades estudantes para que apresentem enfim diante de todos os tópicos colocados aqui modelos diretrizes mecanismos para superação dos problemas que atingem a oferta de ensino superior privado no estado do Rio de Janeiro mas também estendendo caso se sintam confortáveis para uma análise mais geral do ensino superior privado no país queria ouvir nesse sentido o que tem feito o Simpro quais são os maiores gargalhos os maiores problemas que o sindicato tem enfrentado quais são inclusive as saídas e soluções que o sindicato apresenta ouvindo obviamente o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores no sentido de estabelecer diferenciações entre o que é tutoria o que é emprego de força de trabalho docente no sentido de estabelecer os limites para a implementação do sistema de ensino à distância um valor mínimo razoável médio para a remuneração do profissional docente queria ouvir nesse mesmo sentido a União Estadual dos Estudantes a União Nacional dos Estudantes para que apresente para essa comissão quais são os problemas que os alunos vêm relatando no máximo em termos de efetividade das horas integralização dos currícula questões como a Sindi coloca que acredito que sejam questões da própria União Estadual dos Estudantes em diálogo com o conjunto dos estudantes do ensino superior privado sobre segurança alimentar sobre programas e estabelecimento de programas de assistência estudantil gostaria de saber se há alguém que gostaria de fazer uso da palavra pois não só queria pedir para se apresentar por gentileza com certeza posso falar então primeiramente boa tarde a todos meu nome é Júlio Mello eu sou estudante de engenharia da computação na Unicarioca sou bolsista de iniciação tecnológica pela Faperg e nela eu atuo em projetos voltados para o ensino superior eu trouxe aqui algumas falas que eu vou trazer aqui para vocês eu venho representar aqui o DC da Unicarioca o DC é Luiz Gama eu faço parte como coordenador geral e tem aqui alguns fatos mas antes eu queria relembrar o momento que a gente viveu os últimos momentos que a gente viveu no Ministério da Educação em relação à gestão o primeiro ministro do antigo governo o ex-governo a gente teve o Ricardo Vélez que caiu depois de alguns meses na gestão por conta de escândalos depois que ele pedia para professores para gravar eslogans de campanha ou cantando o hino nacional repetindo eslogans do governo na época após isso ele caiu o segundo ministro Abraham Traube ele praticamente saiu do país pois chegou a ameaçar ministros do Supremo o terceiro nem chegou a subir pois mentiu no currículo então se está tão fácil entrar assim no Ministério da Educação pelo vagas.com ou LinkedIn alguma coisa está fácil de mentir no currículo também o quarto ministro Milton Ribeiro além de muitos escândalos com o Inep também foi envolvido em corrupção depois de um áudio vazado onde ele afirmava que liberaria verbas do ministério para alguns pastores a pedido do ex-presidente então entender que a gente saiu desse cenário para um cenário que a gente está vivendo agora é algo a se dar um alívio dar uma suspirada mas ainda nesses últimos detalhes eu citei apenas aqui o legado que esses ministros do MEC no antigo governo deixaram para a gente durante esse mesmo período entende-se que também teve um período de pandemia nesse meio tempo em 2019 o Enem ele teve ameaçado após polêmicas do Inep de não acontecer pois as gráficas não podiam imprimir as provas uma foto da redação foi vazada e durante a gestão do Weintraub o MEC anunciou o congelamento de 1,7 bilhões dos gastos das universidades e 4,5 milhões das bolsas de iniciação científica mestrado e doutorados que acabaram sendo suspensos nesse mesmo período foi apresentado um projeto pelo próprio MEC de onde eles falavam o seguinte aqui implementação de mais de 100 escolas cívico-militares com vagas destinadas a militares da reserva como tutores no modelo pedagógico totalmente excludente um modelo pedagógico mesmo totalmente equivocado muito excludente para os próprios alunos e na educação brasileira como um todo e isso foi só um breve resumo do que aconteceu nesse período nesse ano a gente já tem em poucos meses do governo muitas mudanças na educação brasileira eu queria citar algumas delas aqui nesse ano como eu disse no início da fala eu sou bolsista de iniciação tecnológica pela Faperd com isso nesse período nós já tivemos de 25 a 200% das bolsas de graduação prós de graduação iniciação científica e na bolsa permanência em todo o país o governo federal anunciou um reajuste da merenda escolar em até 39% o setor cultural já conseguiu arrecadar já conseguiu um incentivo de 3,8 bilhões graças à lei Paulo Gustavo então é algo ainda que a gente tem muitas pautas para colocar em dia mas só de a gente levar em consideração que a gente passou por todo esse período através de poucas e boas numa corda bamba da educação brasileira onde tinha várias incertezas e descasos do próprio governo entender que agora a gente tem esses incentivos essas pequenas mudanças que de pouco em pouco vão se tornar muito é um suspiro que a gente tem e todas essas pautas da regulamentação do ensino superior privado devem ser muito levadas em consideração nesse contexto aqui eu não posso deixar de citar Paulo Freire o maior o mais renomado educador brasileiro ele ensinou que educação é uma prática de liberdade uma ferramenta poderosa para a transformação social Paulo Freire nos alertou sobre a importância de uma educação libertadora que vai além da mera transmissão de conteúdos valorizando a consciência crítica a participação ativa e a construção da formação de cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa o movimento estudantil nesse sentido ele tem desempenhado um papel excepcional fundamental na luta daqui que a gente se propõe um ensino superior digno um ensino superior de qualidade e através do engajamento de estudantes como os que tiveram presentes aqui do DC a galera que esteve no online também de reivindicar os nossos direitos nas nossas conquistas que elas sim são muito significativas e de pouco em pouco a gente tem conseguido alcançar elas então eu reafirmo que o compromisso dos movimentos estudantis nasce em seguir numa luta com o ensino superior de qualidade e digno em união professores alunos e sociedade a gente pode sim construir um futuro mais justo um futuro mais próspero e assim encerro fui bem breve vivo o momento estudantil vivo o DC a luz de gama muito obrigado acho que agradecemos alguém mais gostaria de fazer uso da palavra o sindicato com gentileza boa tarde meu nome é Isabel estou aqui junto com a professora Nilvoni que é a nossa coordenadora do ensino superior complementar a fala de forma muito breve iniciando dizendo que eu como professora Nilvoni somos aves raras porque somos professoras antigas nas casas a precarização já começa aí muitos dos nossos colegas tem prazo de validade quando vão se tornando caros para as suas instituições e a demissão está logo ali em frente queria chamar a atenção para um aspecto que não foi falado aqui diante da lógica muito clara que hoje a educação privada ela é interessante para os gentistas porque ela maximiza maximiza os lucros através da precarização docente e da oferta de uma educação que não é de qualidade mas eu gostaria de destacar o seguinte é que esses mesmos interesses sabem que lá na ponta existem nós existimos nós professores do ensino superior que apesar de tudo que foi falado aqui da precarização do desinvestimento do adoecimento nós somos aqueles que garantimos a qualidade ainda existente em cada instituição do ensino superior privado do Rio de Janeiro porque somos nós que estamos lá na ponta garantindo o melhor atendimento possível e que nos é possível e que isso não pode ser esquecido porque os sistemas esses conglomerados vendem nossas especializações nossas formações nossos doutorados como um corpo formado especializado mas não reconhecem isso enquanto investimento docente vendem o nosso planejamento a nossa boa aula e não reconhecem que essa atividade de planejamento ela é feita de forma gratuita para a instituição porque nós não temos esse investimento em formação em planejamento reconhecido nos nossos salários e para complementar o que é uma grande contradição com o discurso de qualidade da importância do professor que foi feito aqui pelos representantes do patronato é que hoje nós temos grandes embates que vão levar a grandes lucros se eles conseguirem implementar e que nós não vamos deixar primeiro a retirada de valores do ensino noturno o ensino noturno aquele que o professor ganha um valor a mais isso está em questionamento pelo semérgico está em questionamento a ampliação dos professores iniciantes ingressantes esses professores não tem os mesmos direitos iniciais e eles significam o barateamento porque eles não querem pagar o mesmo piso a mesma formação para esses professores de início de carreira querem ampliar o controle do trabalho docente inventando lógicas como pontos eletrônicos e por fim aquilo que foi colocado como um avanço e foi um avanço porque é fruto de muita pressão na nossa discussão sobre o EAD que é o professor tutor muitos aqui podem estar se perguntando mas se não há diferenças porque o termo professor tutor se ele é um professor essa é a nossa luta nós estamos ainda no meio do caminho entre aquele que é o tutor e aquele que não importa se esteja na EAD ou no presencial ele é professor e deve ter os mesmos direitos de todos os que estão no presencial então nós estamos assistindo a um ensino superior que existe mas ele existe e se mantém com alguma qualidade por conta de cada docente que está lá na ponta lutando contra esse sistema e valorizando o seu trabalho pedagógico o seu trabalho enquanto profissional então isso aqui nessa casa não pode ser esquecido que o trabalho do professor não tem nada a ver com a precarização e o desmonte da educação que é feito hoje pelos grandes conglomerados muitíssimo obrigada querida Isabel agradecendo então todo o sindicato dos profissionais de educação passando agora para o encerramento dessa audiência queria fazer alguns encaminhamentos o primeiro deles é reforçar a necessidade de recolher um relatório encaminhado pelo Simpro e pela União Nacional dos Estudantes em conjunto com a União Estadual dos Estudantes de todas as questões levantadas debatidas arroladas aqui que precisam de suporte precisam de acolhida pelo poder legislativo do estado do Rio de Janeiro a gente se depara com esse processo avançado de precarização de desmonte de regulamentação do ensino superior privado acho que ao longo dessa audiência pública foi ficando evidente o quanto o ensino superior é uma prerrogativa do estado o estado é obrigado a oferecê-lo toda a modalidade de ensino e concedendo portanto a exploração privada ele precisa suportar uma fiscalização rigorosa para garantir que na ponta aquelas e aqueles que recebem o ensino superior o tenham efetivado com a máxima qualidade possível e infelizmente nos últimos 20 anos não é isso que tem acontecido esse processo de alargamento da financiarização do ensino superior privado no Brasil a concentração em torno de alguns conglomerados que são negociados sim nas bolsas de valores internacionais que tem como único objetivo a maximização dos lucros tem acarretado problemas que são problemas sociais problemas como eu disse da continuidade do ativo cultural que as universidades tem o dever de entregar para a sociedade no sentido da perspectiva de melhoria e superação de questões endêmicas de questões sociais de desenvolvimento de tecnologia como bem colocou aqui a representante da união estadual dos estudantes do desenvolvimento científico tecnológico da superação da condição subalterna do país as universidades todas elas públicas e privadas tem esse papel obviamente entregando formação de qualidade para que as alunas e os alunos sejam também força de trabalho ativa na construção de um projeto coletivo nacional soberano de desenvolvimento regional nos marcos que se espera e não é isso que tem sido observado e como é que o processo de desmonte se inicia através da precarização do trabalho docente quando o capital vou repetir isso porque é muito importante quando o capital aumenta aumenta também o trabalho empregado na produção daquele capital o capital é resultado da produção de valor a única mercadoria que produz valor é força de trabalho agora se a taxa de lucro aumenta o que a gente observa é que cada vez mais então a remuneração os salários vão diminuindo a remuneração das trabalhadoras e dos trabalhadores vai diminuindo e os lucros vão aumentando a partir da hiperconcentração pelo exposto aqui a gente já sabe o que está acontecendo e a gente sabe onde a gente precisa intervir a não remuneração de trabalhadoras e trabalhadores docentes de forma adequada nos termos apresentados pelo sindicato dos profissionais aqui a não remuneração do planejamento que é uma luta histórica dos profissionais docentes dos profissionais todos de educação que constroem planejamento através das suas expertises empregando as suas especializações os anos dedicados ao doutorado ao mestrado que não entram no cômpito total da remuneração e não vêm espelhados no contra-cheque o emprego de força de trabalho sem regulamentação do horário estabelecido para que esse emprego se estreia como é que faz quer dizer o trabalhador a trabalhadora fica à disposição qual é o horário de início e o horário de término do emprego dessa força de trabalho enfim são muitas questões eu reforço aqui a necessidade da gente caminhar no sentido da entrega do relatório acho que é espantoso no mínimo a perspectiva de retirada do adicional noturno estabelecimento de pontos eletrônicos essa mudança no regime de contratação de novos professores o não estabelecimento exatamente das fronteiras que determinam o que é o profissional tutor o que é o professor tutor o que é o professor a cada vez maior enfim desregulamentação desse trabalho a forma a formalização do trabalho através do emprego de mês o que para nós é claro que é um atentado a todas as conquistas dos profissionais e dos trabalhadores através do fortalecimento dos seus sindicatos e o que é uma triste realidade queria dizer que a gente não está aqui numa cruzada contra o ensino superior privado muito pelo contrário o que a gente quer que o ensino superior privado ele funcione ele responda ele tem responsabilidade ele tem contas a prestar não só para os seus alunos para todas e todos que fazem parte da rede do ensino superior privado na forma enfim de alunos de graduação das especializações pós-mestrado doutorado mas também repito para a sociedade a oferta de ensino superior é uma prerrogativa do setor público a exploração da concessão que é entregue para as iniciativas privadas precisa vir através de uma prestação de contas que entreguem o sentido e a pertinência da gente poder manter essa concessão e a exploração desse serviço caso não a gente precisa rever inclusive a própria exploração desses serviços pelas mesmas companhias que fazem anos e que estão caminhando para um decréscimo da qualidade através da hiperexploração ficou evidente aqui que o decréscimo da qualidade que os alunos têm relatado se dá a partir da hiperexploração das trabalhadoras e dos trabalhadores de forma acentuada e desde a regulamentação do trabalho dos profissionais docentes dos pesquisadores envolvidos na produção de conhecimento de modo geral então eu queria encerrar essa audiência pública também caminhando para a possibilidade de a gente fazer uma audiência pública conjunta com a comissão de ciência e tecnologia e a comissão de educação diante dos relatórios que vão ser apresentados pela união estadual dos estudantes e pelo sindicato dos profissionais de educação para que a gente possa esmiuçar os tópicos convidar o patronato para se reunir conosco para que a partir daí nós possamos identificar aquilo que para nós é central ficou aqui levantado de modo geral a questão da regulamentação do ensino à distância a questão do estabelecimento de um piso para os profissionais docentes talvez o estabelecimento de uma carga horária e de um regime de trabalho diferenciado respeitados e as questões ligadas a qualidade do ensino oferecido e também assistente estudantil e acho que tudo isso vai vir nos relatórios a partir do que a gente vai convocar essa audiência pública conjunta a princípio com a comissão de educação e com a comissão de ciência e tecnologia para que nós possamos solucionar pelo menos parte dos problemas e aquilo que não foi de nossa competência que foi uma preocupação levantada por alguns representantes da sociedade civil que estiveram conosco será levado também por essa comissão com as prerrogativas que tem para o congresso nacional para que nós possamos pleitear e provocar o debate em nível nacional como também a função dos legisladores aqui do estado do Rio de Janeiro nada mais havendo a tarde declaro encerrada essa audiência pública muitíssimo obrigado Obrigada Obrigado.